Foi agora? Milton, estamos ao vivo já, não é ao vivo não, gravando né? Antes de apresentar o senhor, o senhor ou você? Como é que você prefere que eu te ame? Pois você. Você, vai ficar mais informal né? Ó, o que é isso? Ó, antes de apresentar pra vocês o Milton, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante. Então não deixem de se inscrever no canal, dar o joinha, dizendo que vocês estão curtindo aí o vídeo e também comentar, comentem aí, que é muito importante também, beleza? E também eu queria agradecer o pessoal da Bier Livre, que tem um pessoal que ajuda a gente, Milton. Tem um pessoal que manda aqui a água pra gente, o refri, inclusive se quiser beber alguma outra coisa, tá aqui. Vinhozinho, gosta de um vinhozinho? Tomar um vinhozinho, alguma coisa assim ou não? Não, eu não... Não é de bebida. Eu sou caretão mesmo, é... É água mesmo. É água, nem refrigerante e tal, não bebo, não bebo. Não bebo e nem fumo. Boa. Mas se quiser uma aguinha, quiser alguma outra coisa, a Bier Livre que fornece pra gente, se você quiser solicitar em Brasília alguma bebida, que é uma distribuidora lá na cidade, é só entrar em contato no contato que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Gente, dizendo aí, depois de dizer tudo isso, eu queria apresentar pra vocês o meu convidado de hoje. Vou falar pra vocês que, se fossem escrever, na verdade já escrevem, né, vários livros da história do samba, né? Sempre tem pessoas que vão lá, resgatam muita coisa, escrevem histórias do samba. Sem dúvidas, o seu nome tem que estar sempre. Em todo livro que fizerem sobre o samba, com toda história de samba que forem contar, tem que ter o nome de Milton Manhãs. Então hoje a gente tem a ordem de receber aqui o Milton Manhãs pra bater um papo. Milton, obrigado, viu, por ter vindo, por ter aceito o convite. Oh, que prazer, que honra. Prazer é todo meu. Eu gosto muito do seu trabalho, porque o samba é uma música, que é uma música, né? O samba é um ritmo, é uma música, é muito importante. E eu sempre lutei em prol do samba, dessa coisa que tá aí. Então, hoje eu sempre conto pras pessoas que a minha história, um pouco da minha história de lutar por esse nosso samba, é um samba verdadeiro, é um samba de verdade. Porque o samba não é modismo. O samba é sim cultura de um povo. E essa cultura que eu sempre gostei de mandar e passar pro pessoal, pro povão. Eu mando, quem me manda é o povão. Eu faço pra eles. Tudo que eu vejo, faço na minha vida. É a escolha de repertório. É tudo que quer ser. Eu tô ligado no povo. Quero nem saber que tem um ministro, que tem um prefeito, que tem não sei o que. Meu negócio é ele. Você é quem vai consumir realmente, né? O povo é que manda, não tem jeito, né? Não, é eles. Eu adoro fazer coisas populares com elegância. Muito, muito boa a colocação, inclusive. Simplesmente o samba. Eu gosto de fazer um samba com elegância. Boa. Já começamos com essa frase de impacto, viu? Samba com elegância. Inclusive, gente, antes de começar aqui a gravar, o Milton já tava contando histórias aqui fantásticas sobre a Juvelina, sobre o Zeca. Ele vai contar todas essas histórias. Então não peca. Não fique só até a metade. Veja até o final, porque tem muita história pra gente contar aqui. Mas antes de chegar nessas histórias aí das produções e tudo mais, eu queria primeiro conhecer o início do Milton Manhãs, assim. É carioca? Sou carioca. Nascido e criado? Sou carioca da gema, nascido no berço de samba, nascido no berço de bamba, capital do samba. Boa. Nasceu aonde aqui no Rio? Em Aúma mesmo? É, no bar chamado Jacaré. Sim. É. Jacaré, Jacarézinho, né? E depois fui rolando, fui rolando, aí fui pra Maria da Graça e terminei em Aúma. Onde eu até hoje moro lá, cinquenta e poucos anos, lá em Aúma. E como é que começou a música assim, Milton? Já começou cedo? É, incrível que pareça. Muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Muito cedo mesmo. Então, eu digo, uns oito anos pra nove anos de idade. Sim. Eu já tinha essa veia rítmica em mim. Eu já andava ritmando. Eu andava na rua já, jogava bola no ritmo, já tinha essa coisa, tudo isso assim, brincava, até não soltar pipa, era no ritmo, essas coisas todas. Então, eu fazia, tinha essa coisa. Então, eu comecei trabalhando muito cedo, porque eu perdi meu pai com nove anos de idade. Eu perdi meu pai. Aí, minha mãe, criar quatro filhos lá no bairro do Jacaré, pagar aluguel, essas coisas todas. Aí, comecei a rolar na rua, a trabalhar, a fazer carreto na feira, a acatar estrume de animais, pra vender pra casa de uma dama e pra jardim, e inserando a casa dos outros e trabalhando. Eu queria trabalhar pra chegar, arrumar o dinheirinho e dar pra minha mãe. Mas, eu fazia essas coisas assim, tudo que eu fazia, eu fazia batucando. Eu ia inserar uma casa e tava lá inserando, mas tudo assim, naturalmente. Dali pra frente, eu comecei, comecei em casa mesmo, comecei a bater nas panelas da minha mãe. Furava, minha mãe ficava horrorizada. Me batia, não pode, furava as panelas da minha mãe, toda batucando na panela da minha mãe. Nessa coisa toda que tá aí, eu comecei, não sei como que você deu pra isso, minha mãe falava sempre assim, é um garoto, na inocência de tão pouca idade, a gente, como diz o poeta, não vou trocar de mal com a minha mãe, vou seguir a carreira. Aí eu comecei, entrei, quando eu fui morar em Maria da Graça, que eu saí do Jacaré, que eu fui morar em Maria da Graça, na casa dos meus avós, eu tinha lá o meu tio e tal, aí eu já andava batucando lá, aí meu tio fundou um bloco chamado Bossa Nova, aí comprou o negócio da bateria, eu já meti a mão naquele negócio ali, das peças, caixa, tarô, e comecei a tocar, 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 resultado, virei o mestre de bateria com 10 anos de idade, eu que comandava a bateria. 10 anos? 10 anos de idade, 10 anos de idade, tocando repique, tocando caixa, já pegou tocando? Já peguei tocando, tudo naturalmente, tudo naturalmente. Aí nós saímos lá com o bloco de Bossa Nova e tal, aí foi, 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 e louco para completar 14 anos. Por causa do que 14 anos? Porque antigamente existia dois tipos de carteira de trabalho, era uma verde, que era a carteira de menor, e a marrom, que era a carteira de maior. Entendeu? Então, já existia essa coisa que está aí. Quando eu completei 14 anos, eu fui, tirei minha carteira de menor, e trabalhando, saindo no bloco, e brincando lá com os caras. Aí fui trabalhar. Meu tio, que trabalhava numa empresa, que hoje em dia tem um shopping, era uma fábrica de tecidos. Aí eu fui trabalhar lá. Não sei nem se pode falar, a fábrica de tecidos Nova América. Eu fui trabalhar lá. Fazer o que lá na fábrica? O que você fazia lá na fábrica? Eu fazia serviço geral, fazia serviço, que eu estudei o necessário. Entendi. Porque eu sempre me preocupei de arrumar um dinheirinho para ajudar a minha mãe, para criar os quatro filhos, pagar aluguel, embora recebia uma peçãozinha, porque risória lá do meu pai, que o meu pai era motorneiro de bonde, entendeu? Mas feliz. Nós éramos e sempre fomos felizes. Aí eu comecei a trabalhar lá. 15 anos, 16 anos, 15 anos. Eu estava mais ou menos uns dois anos lá de trabalho. Aí teve um amigo meu que chegou perto de mim e falou assim, Milton, o negócio é o seguinte, tem um camarada que trabalha aqui na fundição, na fundição, que ele é de um bloco que está estourado aí no Rio de Janeiro, o rapaz está com o maior sucesso aí, e ele é o compositor, e a música dele que está tocando no bloco. Aí eu falei, pô, como é que é? O nome do bloco dele é Bafo da Onça. Falei, é, e ele é o compositor da música que está tocando, já está tocando a música que está tocando. Então a música falava assim, Era o sucesso do Bafo da Onça do meu querido Joaquim Antero de Araújo, Popular Mistura. Eu quero te apresentar a ele, pô, ele te levar para lá. Falei, pô, aí ele me levou lá na fundição e me apresentou o Mistura. Sim. Ah, você quer ir para lá? Você faz o que? Não, bateria e tal. Aí ele me levou lá para o Bafo da Onça. Aí cheguei lá na bateria do Bafo da Onça, cheguei lá, me apresentou, me apresentou o mestre de bateria, que era o Darcy, que era também do antigo São Carlos, depois virou o Estácio. Aí, olha, fulano de tal, esse aqui é um garoto que eu trouxe com 16 anos. Sim. Aí, tu toca o que? Ah, toca aí, instrumento aí, eu toco tudo desde ele aí. Falei, então tu não toca nada. Toca tudo, tu não toca nada. Eu falei, então, tudo bem, tá legal. Pega esse repique aí. Aí, eu toco, pega a caixa, eu meti a mão na caixa, tamborim, meti a mão no tamborim, meti, tudo com 16 anos. pô, já tá. Fica comigo aqui, já tá. Aí, comecei a sair na bateria. Eu, quando estava na bateria, comecei a sair na bateria, eu, espontaneamente, eu fui começando a ajudar ele. Sim. Nas coisas, eu comecei a aprender, a ajudar ele, ficava junto com ele, encorando uma peça, encorando um negócio assim. Aí, ele me chamou e falou, ó, você vai ser meu assistente. Aí, eu fui ser assistente dele, na bateria do bafadão. Não existia o cacique ainda. Sim. Não existia o cacique. Aí, eu... Isso ainda com 16 anos, né? Isso... 16 anos. Com 17 anos, eu já passei de assistente. Sim. No meio do... 17 anos mesmo, um dia, o Sérgio lá, ele falou assim, você vai ser agora diretor de bateria. Passei a ser diretor de bateria, lá junto com o Darcy. Eu era o diretor, já não era mais assistente, era tudo, mas eu fazia tudo. Assumiu a direção. É, encorava a peça, fazia tudo, fazia tudo. Era couro, não era nalho, era couro. Furava toda hora, toda hora tu tinha que estar encorando. Surdões, é... Surdões. Pô, é uma loucura. E eu já estava ali. Aí, comecei a tocar tudo. Comecei a tocar, 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 e aprendi com o Ica também, comecei a tocar com o Ica. Tocava todas as peças de bateria lá do bloco. Aí, vinha comandando 250 ohms, com 17 anos, lá da bateria do bafo, e fiquei lá vários anos. Nesse teirinho assim, já com uns... 20 anos, por aí assim, surgiu o cacique de Ramos. Sim. Entendeu? Aí, veio surgindo o cacique de Ramos, ô... Aí, o cacique de Ramos já começou... Já chegou forte. Aí começou a ver aquela guerrinha lá, aquela brincadeira de bafo da onça, mas sadia, aquela guerra sadia. Bafo da onça e cacique. Bafo da onça e cacique. O cacique lá, comandado pelo Bira, e o bafo da onça pelo Sebastião Maria. E o negócio foi assim, de uma tal maneira que... Mas era um negócio saudável. E o Bira passava a frequentar... A guerra era só na avenida, quando brincava. Uma guerra sadia. Entendi. Começou... Aí começou... O Bafo fazia as músicas, aí o cacique fazia a música também. Contrapondo, assim, né? Uma contra ele, contra ele. Querem me derrubar, ai meu Deus, por que será? O cacique cantando com o Bafo. Tenho arco e flecha, mas ninguém vai me derrubar. E o negócio era assim. E o Bira ia lá para o ensaio. Ficava, ficava, ficava. E o comandante lá, a bateria, reverenciava ele, quando ele chegava lá, tal. Aí eu conversava muito com ele. Aí ele um dia... Vou te levar para o cacique. Ele... Não, mas eu estou... Eu estou aqui, não vou. Ele... Pá, 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 no meu filho, para me levar para o cacique. Eu fui... Falei, tá legal. Um belo dia, e ele ia sempre lá no ensaio. Ele sempre falava a mesma coisa. Um belo dia, uma bela noite lá, que nós ensaiávamos lá no Minerva, que hoje virou helênico depois, no Minerva, e o ensaio era uma loucura. O ensaio do Bafo da Onça era uma loucura. Aí ele falou assim para mim, vou te levar para lá. Eu disse, tá bom. Um belo dia eu me desentendi lá um pouco, depois de muito tempo, umas coisas lá no Bafo da Onça. E o Bafo da Onça havia comprado uma sede, hoje, na Marquês de Sapucaí, só que depois da Rua Freicaneca, que hoje em dia depois foi derrubada e virou a Marquês de Sapucaí. Ali era a sede, comprou um terreno. Eu fui para lá, mas o terreno era tudo cheio de pedra, tudo cheio de cana. Eu fui para lá trabalhar, limpei o terreno todo, já virei operário padrão do Bafo da Onça. Bom, aí fiquei lá. Aí vi umas coisas lá que estavam acontecendo, não gostei. Aí saí. Saí, aí foi um dia lá, o ensaio do cacique. Eu ia também no ensaio do cacique, que ensaiava na, 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 se eu não me engano, no Paranhos. Ensaiava na Rua Paranhos, ali em Ramos. Aí eu fui lá, fui lá, um dia, aí eu cheguei lá, conversando com ele, e aí, e aí, garoto? Bira sempre falou assim, e aí, garoto? O Bira. Sim. Vai vir para cá, eu não vou? É, parceiro. Acho que eu vou aceitar o teu convite. Vou aceitar, porque, aí eu aceitei o convite e fui para o cacique. Com vinte e dois, mais ou menos, por aí? É, vinte e um, é, por aí, vinte e um, vinte e dois anos, aí eu fui para o cacique. Tudo aconteceu muito cedo também, então, né? Hein? Tudo aconteceu muito cedo, né? Com vinte e dois, já estava... Muito cedo, aí aconteceu aquela coisa que está aí, aí, fui para o cacique, fui para o cacique, cheguei lá, encontrei um grande parceiro, que era diretor de bateria, chamado Dinho. Alô, meu amigo Dinho, você é gente muito fina, aí o Dinho era eu e ele mestre de bateria, e a gente fazia horrores na bateria do cacique, bateria do cacique, um pouco diferente do bafo da onça, o bafo da onça era mais cadenciada, e a bateria do cacique já era mais acelerada, entendeu? Então, e assim, e foi feito, eu fiquei muito tempo lá, vários anos, fui lá no cacique de ramos, aí virei caciqueano, uma amizade muito com o Bira, com o Bira sempre foi um gêntimo, sempre foi a família dele, aí viramos amigos, já fiquei lá no cacique, aí do cacique de ramos já comecei a entrar na linha de músico um pouquinho, já para entrar um pouco para a carreira de músico, entrar nessas coisas que está aí, começando a tocar, comecei a tocar as coisas, começando a tocar o tipo de instrumento. Passou para harmonia também, começou a tocar alguma coisa? eu tocava, mas muito pouco, meu negócio sempre foi ritmo, e nunca me interessei nisso aí. E como é que era aquelas rodas de samba ali no cacique, como é que surgia ali as composições, que o senhor presenciou muita coisa ali, né? Na época, na época, que era só para o Broco, não existia o pagode ainda, era só o lance dos sambas de... de... De carnaval. O primeiro samba lá dele, foi nesse carnaval, não quero mais saber de brincar, como você do Mendes, não me lembro dos parceiros dele, mas, então assim, foi começando lá. Passou um determinado tempo, já entrando na minha carreira de músico, eu, um dia, eu comecei, existia um programa, não discutia não, um dia, é, existia um programa que tinha, que tinha, numa rádio, que é a Rádio Metropolitana, tinha um programa, não era na Rádio Continental, tinha um programa chamado Galeria do Samba, pelo Rubi Gerardi, aí eu, e tinha uma roda de samba lá. Um dia eu encontrei com, estava brincando, encontrei com o Xangô da Mangueira, o Xangô da Mangueira, meu sobrinho, pô, nós vamos arrumar uma roda de samba lá no programa do Rubi Gerardi, lá na Galeria do Samba, o senhor lá, para tocar um negócio lá, com a gente lá. Aí, tocava o tantã, que a gente não chamava, é, de tantã, chamava de tambora. Ele chamava, ele falou, vai, eu quero que tu leva a tambora, que ele viu, eu quero que tu leva a tambora, toca a tambora, leva o pandeiro, aí eu, falei, meu querido, o negócio disso aí não é tambora, é tambora, não é tambora, não é, tantã, tantã, isso aí é tantã. Não, o que você quiser, eu quero que você leve esse instrumento aí, aí eu comecei a fazer a roda de samba lá com, da Galeria do Samba. Hoje é sábado, é meu dia, sou sambista de fato, vou para a galeria, e era assim o hino, o, 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 vários sábados, era o sábado. Um belo dia, o Xangô, chegou perto de mim, meu sobrinho, meu sobrinho, eu estou indo para São Paulo com a Mangueira, não é a Mangueira, vai eu, Darcy da Mangueira, Cartola, a Zica, e, e vamos para lá, a Negra Peleca era uma passista, e o Balalaica, nós vamos lá para São Paulo fazer uma série de apresentações lá para o São Paulo, e queria que você fosse lá, vai só você, de ritmo, essa coisa toda e tal, aí o resto da gente até pode completar lá com a rapazada dele lá, que tem uma rapazada legal, vamos aí, aí eu fui para São Paulo, eu fui para São Paulo, aí nós comecei a se apresentar com eles lá em São Paulo, e nós ficávamos num hotel, que tinha uma apresentação lá, tinha uma pessoa que era do Rio de Janeiro, um grupo do Rio de Janeiro, com uma cantora, que se apresentava lá também, antes da gente, todo dia, e era assim, aí a gente fazia a nossa apresentação no hotel também, e fazia as coisas fora, e muito show ali em São Paulo, muita coisa, um belo dia, a dona do grupo, a cantora, chegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou fazer, houve um probleminha com o nosso músico aqui, adoeceu, o pandeirista, e eu precisava, se você podia me ceder aí o teu músico, pô, mas é o único músico que eu tenho aqui, não, mas não vai atrapalhar o teu trabalho aí, está tudo certo, aí eu fui trabalhar, ocupar o lugar do menino, lá eu comecei a trabalhar e mandava a brasa, que eu sempre fui muito palco, eu tinha uma pressão de palco muito forte, aí pandeiro metendo a mão, aí ficamos lá, eu comecei a trabalhar no grupo dela, entendeu, aí, e assim põe indo, terminamos a nossa temporada da Mangueira em São Paulo, eu estava me preparando para vir embora, com tudo, ela chegou e me convidou, aí a rapaziada, se eu queria ficar, continuar em São Paulo, nós ficávamos hospedados no Hotel Comodoro, nem sei se ainda existe esse hotel, e se apresentava lá também, aí eu fiquei lá, fiquei esse tempão lá, aí eu falei, pô, aí pensei logo na família, na mãe e tal, na minha mãe, na minha família, aí eu falei, eu choco a menina aí, a cantora, que é que eu, segue teu caminho, camarada, segue teu caminho, e que aí, o resultado, fiquei com ela, dali foi surgindo mil trabalhos em São Paulo. Como músico ainda, ainda como músico, como músico, como músico, porque, a primeira coisa que aconteceu, fazia o negócio lá, rolava um samba lá, um belo dia, o Vinícius de Moraes, fez uma matéria, e na qual ele citou, que São Paulo, era o túmulo do samba. Ali que surgiu essa... e aí, o pessoal comprador, aí, uma pessoa lá, chamada Luiz Carlos Paraná, montou lá na Galeria Metrópole, que é uma galeria que tem, na Belémia de São Luís, aí montou um pagode lá em cima, numa cobertura de samba, aí, nós fazíamos um samba lá, tipo roda de samba eu fazia aqui, e o negócio ficava lotado. Ele foi, criou uma casa em São Paulo, na Rua Gigeto, esquina ali, perto do Estadão ali, do jornal ali, em frente ao Gigeto, um restaurante que tinha lá, que nem existe mais, aí na rua, a Havaia andava, Jograu da Havaia andava. Aí, montamos uma casa de samba que cabia, no máximo, estourando 60 pessoas. Pô, pequenininha. Rapaz, o pessoal gostava tanto de samba, e nós fomos tocar lá, montamos o samba lá. E o negócio ficava tão cheio que a fila dobrava pra fazer, o pessoal pegar lugar, sair, entrar, voltar. Ia pra lá, nada menos, nada mais, nada menos, dos grandes pessoas de samba. Aí, ia pra lá da canja. Elie Regina, Jorge Bem, o... a... Gilberto Gil, entendeu? A rapaziada mesmo, Jair Rodrigues, mas era uma loucura. E a gente, acompanhando a rapaziada, e o samba rolando ali. foi lá que o querido Jorge Bem montou o trio Mocotó, com Fritz Nereu e o Joãozinho, Joãozinho Paraíba. Aí, montaram lá o... o trio Mocotó, porque o Jorge Bem cantava com ele, que ele tocava lá no Jograu. Aí, Jorge Bem, aí fez até, eu quero o Mocotó, não sei de quem, o Jorge Bem fez aquela música, você montou o trio Mocotó, tudo isso fundado. O que que aconteceu? Dali, o Jograu abriu um campo que danou, você abre casas noturnas em São Paulo, de samba, telecoteco, balacobaco, aí, assim foi indo. Aí, foi... Virou moda, né? Virou moda, ter casa de samba ali. E eu, comecei a trabalhar nessas casas todas. Eu saia, fazia meia hora aqui, fazia uns sete aqui, saia correndo, já fazia tudo, tudo perto uma da outra. Já fazia outra ali, e era assim. Sempre no pandeiro, ou de repente pandeiro aqui, de repente tantã em outra, como é que é assim? O que precisasse. E era assim. Se percussão. Montamos o samba. Aí surgiu o telecoteco, outras casas, como eu falei no balacobaco, aí surgiu a catedral do samba, onde surgiu a catedral do samba, na qual, nessa catedral do samba, tinha várias, vários artistas também bons, como Tânia Maria Piano, aí Benito de Paula, só que o Benito não fazia piano, o Benito fazia de violão. E tudo isso, eu trabalhando junto com esse pessoal todo aí, o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então eu trabalhava em São Paulo, de segunda a sábado. Quando era no domingo, era a minha folga, eu pegava o ônibus de madrugada, o Expresso Brasileiro, ou a Cometa, e vinha, chegava aqui no Rio de Janeiro, oito horas da manhã, nove horas da manhã, dez horas, dez horas, direto para casa. Aí ficava o domingo todo. Quando era na segunda-feira, eu pegava o ônibus de duas horas da manhã, já chegava na hora de atacar no jogral. E assim foi feito por vários anos. Foi ficando, morando em São Paulo. Isso já era uma loucura. Eu vinha sempre trazer o dinheiro para a véia. Aí, num belo dia, eu estava lá tocando, aí chegou um amigo meu, e falou assim para mim, Hamilton, eu vou, eu trabalho lá na, lá no Silvio Santos, com a orquestra do Zezinho, o Silvio Santos, na época, olha a ver o tempo que é, ele era, não era SBT, ele era da Globo. Sim, verdade. O Silvio Santos tinha um, não é que eu seja uma pessoa antiga, é que eu comecei cedo, é diferente. Entendeu? Não, é que eu comecei cedo. Ah, sim. E realmente começou, com dez anos. Aí eu, já, falei, qual é o dia? É o domingo. Mas o domingo é o dia que eu, justamente que eu desço para fazer. Não, ele me pediu para mim fazer a substituição, um dia lá para ele. Aí eu fui lá fazer a substituição para ele, que ele, aí cheguei lá, sentei o cacete, e meti a mão nos instrumentos. Acabou. Fui chamado. Aí o maestro me chamou e disse assim, eu falei, então, eu faço isso, eu trabalho aqui, ali, ali. Pô, mas o homem gostou muito de você, era o Silvio Santos. O homem gostou muito de mim, ele quer que você, você tenha o problema de ficar tocando com a gente aqui. Falei, pô, peraí, meu amigo, e o meu amigo que me chamou? Eu não vou, é uma questão de ética, eu não vou tirar o trabalho. Não, ele vai ficar junto. Falei, então, tá bom, tamo junto, vamos trabalhar aí junto. Aí, eu aceitei trabalhar. Resultado, eu fiquei dois anos sem viver minha família aqui no Rio, que eram os domingos, eu não tinha, eu tinha que ficar lá os domingos, não podia viajar, depois o programa acabava duas ou três horas da tarde, ou quatro horas, eu não pegava para voltar e não dava tempo. Não dava tempo. Fiquei lá, um dia, um dia após muita saudade, eu peguei, fui até a minha casa, peguei, falei, meu querido, eu preciso botar um substituto aqui, que eu preciso visitar a minha família. Aí, eu botei um substituto lá, ele falou, eu não precisa botar substituto não, o menino segura aí, tá tudo certo. Aí, eu vim para o Rio de Janeiro. Vim para o Rio de Janeiro para visitar a minha mãe já com saudade, todo mundo com saudade, aí eu não existia muito telefone, não existia telefone, aquela precariedade, aí eu fiquei lá, cheguei aqui no Rio de Janeiro, aí tinha que subir na segunda-feira, eu não fui, tinha que voltar na terça, eu não voltei, nunca mais voltei para São Paulo. Caramba! A saudade da família fez mudar os planos ali, né? Não deu, eu nunca mais voltei para São Paulo, mas trabalhei lá aproximadamente uns sete anos, seis a sete anos. Nesse tempo aí, chegava a ter muito contato com o Silvio Santos, assim e tal, porque ele que meio que quis que o senhor ficasse, né? É, eu só queria que eu ficasse, não, eles, não tinha minha comunicação, eles mandaram telegrama, eu não deixei nem mandar uma comunicação, aí eu mandei para eles o telefone lá de uma vizinha, que eles ligassem para mim, eles me ligaram, aí eu expliquei a situação para eles, para o pessoal das casas que eu trabalhava, a Jograu, as outras e tal, que eu falei, por isso, por isso, por isso, não posso mais, por causa da minha mãe, assim, 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 assado, aí eu fiquei aqui no Rio. E agora, como é que eu vou refazer minha vida aqui no Rio? Teve que começar do zero ali, praticamente, né? Teve que começar do zero. Sim. Comecei aí, de novo, fui lá para o cacique, aí comecei a transar essa coisa lá, começar a participar das coisas com o cacique, e comecei a fazer umas coisas ali, procurei o Xangô, comecei a fazer uns trabalhos com o Xangô, entendeu? Voltei de novo lá na Galeria do Samba, quem desistiu o programa, começava a brincar lá, tal, tal. Um belo dia, me apresentaram, eu conheci o João Nogueira. Sim. Aí, do João Nogueira, eu fui trabalhar com ele, aí, aí, eu fiquei trabalhando com o João. Na banda ali, na banda do João. É, trabalhando com o João. Foi uma... E essa, essa amizade com o João foi tão forte, que nós parecíamos irmãos. O João morava no Meia, na cobertura, lá no Meia. Aí, foram 15 anos, 16, 15 a 16 anos, eu trabalhando com o João Nogueira. Aí, trabalhando com ele, tal, participando dos discos dele, tudo pra ele. Ele foi casar, casou e tudo, tudo, eu ajudando ele, ajudar essas coisas aí, procurar casa pra ele morar, pra ele ficar... E eu era irmão de um... Tudo com... Eu trabalhava muito com o João. Eu era muito amigo do João. João Nogueira Batista, Júnior. E como é que ele era assim, como pessoa, assim? Muito, muito legal. Vocês trocaram muita ideia também. É, tremendo cozinheiro, tremendo cozinheiro. Ele que fazia comida, João, gostava de cozinhar. Ótimo. Daí que o Diogo, então, deve ter pegado. Diogo Nogueira pegou esse gosto pela cozinha. Porque o Diogo também gostou de cozinhar pra caramba. Fez até um programa esses dias, ele cozinhando e tal, uma live, né? É do pai, o pai... O João fazia almoço direto pra nós lá da banda. Caramba. Cozinhava pra banda. Então eu tava sempre fazendo comida. Comida boa, comida legal. Firme, forte, tremendo cozinheiro, tremendo... Entendeu? Muito forte. Muito forte mesmo na cozinha. Entendeu? Aí ele era noivo ainda, até. E depois... Aí... Depois do casamento, tal, aí... Logicamente, passou a senhora dele, a Ângela. Entendeu? Rezar com a Ângela, que é a mãe do Diogo. Diogo, Tatiana, e eu acho que Clara, a outra menina dele. Vi tudo nascer, vi tudo, entendeu? Primeiro foi a Tatiana, depois foi... Se eu não me engano, foi o Diogo, depois a Clara. E eu ficava, a gente trabalhando aí. Entendeu? A gente... Eu comecei a injagitar essas coisas aí de ir trabalhando na gravação do João. Sim. O João Nogueira foi gravar o disco dele, aí eu fui... Eu até então não era músico de estúdio. Entendi. Só da rua mesmo, ali na noite, né? É. Aí... Mas antes de ter o músico do... Aliás, vou dar até um... Voltar um pouquinho antes, porque antes de eu conhecer o João, eu conheci o Adeusão Alves. O Adeusão Alves fazia um projeto chamado Quem Samba Fica. Aí o Adeusão que me levou, uma vez falaram com ele, ele me levou pra mim gravar o... O Quem Samba Fica. Foi o seu primeiro contato com o estúdio. É. Nesse Quem Samba Fica, nesse Quem Samba Fica, ele fez, lá no lance, fez o disco, um dos discos Quem Samba Fica, eram vários compositores, e no modelo dele tava o João Nogueira. Aí eu fui gravar, entendeu? Se eu não me engano, a música que ele gravou, acho que foi Corrente de Aço, ou Esse Mar é Meu, entendeu? Uma música assim que ele gravou e eu participei da gravação, era ele, Sidney da Conceição, Dona Ivone Lara, No Samba, Quem Samba Fica. E era um negócio que eu fiquei, aí que eu conheci o João. E ganhou essa intimidade. Dali a intimidade que eu fui trabalhar com o João. Mas eu comecei a gravar em estúdio com o Adeusão Alves. Quer dizer, comecei a gravar em estúdio com o Adeusão Alves. Então ali com o João Nogueira depois, um pouco mais à frente, foi quando começou ali o lance da produção, então? Quando você começou a estar no estúdio? Como músico em estúdio. Como músico de estúdio. Músico de estúdio. Sim, sim. Porque nesse inteirinho que eu comecei a gravar com o Adeusão, que apareceu, o Adeusão produzia bastante, tinha umas produções, ele veio produzir a Clara Nunes. Clara Nunes. No lance da Clara Nunes, eu fui participar, eu conheci o maestro Ivan Paulo fazendo um desarranjo lá. Aí eu fiz uma amizade com o maestro Ivan Paulo, gravando o disco da Clara, numa das produções. Então toda a produção que o Adeusão tinha, ou outras produções, começou a surgir, eu fiz uma amizade com o Ivan Paulo. Aí comecei e tal, uma amizade, já gostava dele, já conhecia ele e tal, contei umas histórias para ele e fiquei amigão do Ivan Paulo. Então todas as gravações que o Ivan ia fazer como maestro, arranjador, não como produtor, como maestro, ele me chamava para me gravar. Aí foi o que eu fui surgindo. E foi aquela coisa que eu ao mesmo tempo ajudava ele também. Ajudava ele lá, na hora da gravação, como maestro, eu comecei a chamar uns músicos para ele. aí comecei a virar um tipo de assistente dele e trabalhando e tocando com ele. Entendeu? E foi essas coisas aí que como músico de estudo. Aí trabalhei em vários discos de artistas, de Alcione, de... 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 Clara Nunes, tantos artistas. Quase todo mundo da época ali. É, pessoal, tudo da época. Eu participando do próprio João. Entendeu? E o Ivan fazia tanto que ele fazia outros gêneros de música também. Ele gravava muito chamado antigamente dos Brega e eu participava com o percussionista nos discos Brega dele também, com o pessoal do Norte, não sei de que, do Nordeste. E eu... Estava sempre com... Estava junto sempre. Essa minha vida até aí como músico. Sim. Aí quando começou essa... Aí veio a... Essa direção da produção. O lance das produções. Nesse Terim, a gente começou a gravar as coisas e eu começamos a montar o negócio lá no Cacique de Ramos. Que no Cacique de Ramos aquilo começou ao contrário. Não começou diretamente com o pagode. Entendi. Eu já era diretor lá. Nós ficávamos lá e já estava... Já não era mais diretor lá de bateria, mas ajudava eles lá sempre porque eu viajei porque em São Paulo não pude mais ficar com eles. Aí eu... Vamos armar aqui um futebol. Aí tinha uma rapaziada lá que era jogador de futebol que jogava sábado e domingo aí. E a segunda-feira pegava o Cacique do ano pra fazer o domingo a segunda sem lei. Jogadores profissionais. Sim. Comandado pelo meu querido Alci Pinto Portela ou Alci Portela que jogou no Vasco essas coisas todas. E o pagode assim... E o negócio foi sendo armado assim mas era futebol. O foco era não tinha nada de pagode. O Bira jogava bola, outros jogavam, às vezes jogavam também, mas a quadra era muito muito negócio de asfalto, tovasse um tombali, se arranhava todo. E assim a coisa foi feita. Passou um determinado tempo um amigo do Bira... Isso era as segundas-feiras. Sim. Passou um determinado tempo um amigo do Bira, do Finado Bira, que o Bira é fisioterapeuta, entendeu? Ele é fisioterapeuta. Era fisioterapeuta, né? Um amigo do Bira, que eu acho que era médico, pediu a quadra do Cacique pra fazer um pessoal... Eles trabalhavam no INSS, o Bira trabalhava no INSS, que era INPS. Aí fundaram, pediu a quadra pra montar um futebol lá da turma, lá, às quarta-feira, com a turma lá do INPS e faziam as coisinhas. Jogavam futebol dele. É, é. Mas sem... Aí eles foram. Aí aquele pessoal que não jogava bola, como eu, não gostava de jogar por causa da quadra, que era muito ruim e tal. O meu querido amigo, o Neuci Dias de Andrade, o Neuci, grande Neuci, pai de banana, entendeu? E a rapaz da toda... Aí nós... Pô, vamos armar uma rapaziada aí, vamos fazer um negócio aqui embaixo da Santa Marineira aí, embaixo da árvore, entendeu? A árvore, né? Enquanto o pessoal jogava bola aí... Aí nós começamos aí, pegamos um cavaquinista chamado Zé Zito, um menino Guará, no violão, Everaldo da Viola, e eu no ritmo. Tinha mais uma... Aí foi chegando a rapaziada, eu fui fazer de ritmo, o Bira, foi chegando também, que o Bira gostava de jogar bola dele, aí o Bira de pandeiro. o Birani fazia o repique de mão no próprio repique das escolas de samba, isso é um detalhe que é muito importante que as pessoas saibam culturalmente, o repique de mão. O Birani fazia no próprio repique que o pessoal batia de baqueta, que furava, e ele fazia o repique ali sem a pele que estava furada, só que estava boa. e ele fazia o repique dele que estava ali. Aí a gente começamos a fazer o samba que era aquilo ali. Era nosso quinteto, nós fazíamos aquilo ali, e fomos fazendo. Um belo dia até eu cheguei perto do Birani, eu falei assim, vem cá, Birani, o teu pai não é ferreiro? Seu domingo? É... Manda teu pai fazer um instrumento desse aí, de cone, bonito, sem a pele do outro lado, esse tipo aí, mas só que você faz ele fechando, ele abrindo mais ou menos por dez e terminando com sete, com cone e tal. Aí ele deu a ideia lá para o pai dele e um belo dia ele chegou lá com o repique dele. Pô, interessante que o Birani não tocava aquilo ali. Ele tocava uma cachetazinha, era uma cacheta, a caixa de pós que o Ciro Monteiro fazia, ele fez uma caixa de metalzinho e botou tachinha ou não sei o que ele botava dentro e começava a fazer aquilo. Pô, ele fazia um som naquilo ali. Naquilo aqui, o dedinho aqui e fazia um som. Inclusive, em vários LPs do fundo de quintal ele gravou. Justamente. O que que aconteceu? Ele fazia aquilo que ele fazia na caixinha, ele passou para o repique. Ele passou da caixetinha para o repique. Bom, aí fundamos a nossa equipe lá. Mas aí só um detalhe, então a ideia da criação do repique teve muita participação do senhor, então? Não, logicamente, teve a ideia de fazer. Ele fazia e o som não ficava legal ele fazendo no próprio instrumento do bloco que estava furado ou furado que era sem pele de um lado e com pele do outro. Ele fazia e ele conseguia dar um aperto nele, mas não chegava. Porque não botava sem pele mesmo, botava o ario. Aí ele foi fazendo foi quando deu a ideia para ele. Aí ele fez aquela ideia com o pai dele com meia-meia-asta no meio para ele dar afinação ali e aí ficava bem agudinho. Para ficar bem agudinho e assim ele foi feito. Mas a ideia foi isso. Também por exemplo, aí veio a ideia do Tantan. A ideia do Tantan justamente foi que antigamente os trios românticos, os trios românticos, trinagô, triractã, os trios que tínhamos aí, eles usavam muito a tambora, que eles chamavam de tambora, que eu peguei daquilo ali que estava também. O Sereno foi um cara que pegou aquilo, pegou aquilo ali também, mas ele não frequentava muito lá, ele ia para lá, mas ele trabalhava no táxi, um táxi, aí ele, um dia eu falei para ele, ô Sereno, traz aquele, eu já chamei de Tantan, traz aquele teu Tantan, vamos fazer um Tantan, eu havia produzido um negócio, mas foi depois. Aí eu falou, vou trazer, aí ele começou, entrou o Sereno com o Tantanzinho dele, com o Tantan dele, que eu fazia o pandeiro no pagode, o Bira fazia também, ficava, quando entrou o Tantan nós incorporamos, então vamos fazer assim, rapaziada, nós vamos botar um pagode aqui, mas não pode ter instrumento de baqueta, como tamborim, como tem essas coisas todas, e era assim, era o Tantan, era de mão, o repique na mão, o pandeiro na mão, entendeu, o cavaco, tudo de mão, não tinha nada de baqueta. E assim, o pagode foi rolando lá, e o pagode lá do NSS, lá do Enempeço dos caras, chegou um determinado tempo, que o pessoal começou a largar o negócio do futebol e vinha tudo embaixo da árvore para o nosso pagode. Todo mundo, o negócio foi ficando, o resultado, o negócio ficava tão redondo, todo mundo botava carro lá dentro, o negócio ficava de uma maneira assim, muito forte, entendeu, e aí começamos a surgir o pagode do cacique de Ramos. Aí surgiu o pagode do cacique de Ramos, nesse lançado do pagode do cacique de Ramos, veio, 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 foi chegando as pessoas, entendeu. que momento a Bete chegou, por exemplo, assim, foi muito depois? A Bete chegou quando nós já estávamos bem montados, o autor, já tinha um pessoal lá, foi levado lá, a Bete era muito minha amiga, que eu participava do disco, do disco dela, como músico, eu sempre participei do disco dela como músico, aí a Bete Carvalho foi levada pelo meu amigo Alci, eu já falava com ela, falava até, mas nunca a levei, o Alci, eu apresentei o Alci a ela, um pagode, que ia fazer um pagode na casa dela, ela fazia um samba, não era pagode, era samba, eu nunca chamei a mulher, era samba mesmo, mas nós fazíamos um samba na casa dela, aí eu sempre levava esse meu, Alci, que era muito meu irmão, o Alci, jogando o Vasco, Alci Portela, aí eu levava ele sempre comigo, levava ele para a casa de João Nogueira, levei ele para a casa de Bete, levei para essa turma toda, aí nessa uma dessas amizades ele convidou, a querida Bete Carvalho, aí levou a Bete, eu levou a Bete, mas nós já estávamos já com o pagode estourado, então já já, o compositor chegando, já pagode já com Luz Carlos da Vila, já tinha Bete Sem Braço, Almig Neto, entendeu, rapaziada, já foi chegando, o Almi veio para cá já, o Almi, o Luz Carlos, tantos anos, tantos outros que me fugiu a memória que é agora, foi quando a Bete chegou. Esses, por exemplo, o senhor conheceu lá nessa roda de samba, por exemplo, Almig Neto, Luiz Carlos da Vila, todos eles, o senhor conheceu lá, durante o samba mesmo? Não, o Luz Carlos eu já conhecia, o Almi também, já de nome, porque ele foi mestre de bateria lá do Salgueiro, quando ele foi para São Paulo eu conhecia Jair de Nono, através do irmão dele, do Loro, do Chiquinho, entendeu, tudo, 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 fui ter contato mesmo lá, lá no Cacique. Virou um ponto de encontro dos sambistas ali, né, que a notícia foi correndo. E a pelada do INSS já morreu. Já tinha ido embora. Às quarta-feira. Aí virou. Não tinha mais futebol, porque o pessoal botava carro lá dentro. e ficava aquela coisa lá em volta da mesa, assim, uma mesa tipo essa assim, e o pagode rolando sem microfone. Tudo no gogó. Não, tudo no gogó. Sim. Tudo no gogó. E só podia chegar e se apresentar ali quem tivesse bagagem. Mesmo assim chegasse, levado por alguém eu ficava, tal, porque era samba bonito. Não tinha espaço. Como eu falei anteriormente, samba com elegância. Com elegância. E assim foi feito. Quando a Bete acabou de chegar, aí o negócio explodiu. Mas o negócio já estava crescido, já estava já com um gás muito forte. Quando a Bete chegou lá, aí o negócio acabou de estourar. E a Bete mandava, metia a mão. A Bete era a primeira a chegar, quando ela começou a frequentar. Ela chegava lá umas oito horas da noite. Era a última a sair, seis horas, sete horas da manhã e ela saía para tomar café no bar do lado. Entendeu? E a gente arrumava o pagode lá. Mas rolava mesmo, tudo. Não tinha nada da vaidade de Bete cantar o negócio dela. Ela, pô, nem ficava na queda de Nego cantar para ela. Os caras cantavam as coisas tudo assim. Esse, o Neuci Dias, o Neuci, o pai do banana, ele foi um dos grandes professores, o grande homem daquele pagode do cacique. Sim, o Zeca inclusive falou isso para a gente, que ele que organizava ali, né? Ele que meio que... Eu ficava organizando o negócio do andamento do Bete. Eu organizava, por exemplo, a roda de partido alto. Sim. A gente organizava uma roda de partido alto. Vamos cantar agora, vamos arrumar um verso aqui de duas abas. Duas abas. Era de duas abas. E tinha o verso de uma aba só. O outro respondia. E era assim, mas tinha que ser na linha. Nós fazíamos lá o tipo de concurso. Vamos falar do chapéu. Vamos falar do chapéu do Bete. Tinha que contar a história do teu chapéu. Sim. Se o cara falasse lá da bola, opa, sai fora, já saiu. E assim a gente rodava uma roda de samba sadia, com o amigo Neto, essa turma toda. Quando chegou o Zeca nisso, Neto? O Zeca chegou, levado lá, se eu não me engano, pelo tio dele, pelo Beto Gago. Quando ele chegou lá, ele já chegou. Aí chegou ele, o Baiano, entendeu? Que conversava muito bem. E foi chegando outro rapaz, Cláudio Camunguelo, essa rapaziada toda. Já era muito parceiro do Zeca, eles chegaram juntos praticamente. É, praticamente. Arlindo também. É, o Arlindo, o Arlindo, eu, modesto para Deus, coloquei ele dentro do fundo de quintal. Porque eu já conhecia ele, eu já conhecia ele. O Arlindo foi chegando lá e o Arlindo foi chegando também para o pagode para tocar. Só que o Arlindo fazia cavaco. Sim. Porque o Arlindo fazia o banjo. O Arlindo fazia cavaco. Entendeu? Que era o instrumento do pai dele, do Arlindão. Tá? Aí, o que que aconteceu? Quando o Arlindo... Quer dizer, nós estávamos falando a respeito da história da rapaziada que estava frequentando ali o pagode. Montamos o pagode e ficamos no negócio. O negócio foi crescendo, foi crescendo e foi chegando as pessoas. Foi chegando o compositor, foi chegando... Todo mundo queria ir para lá, foi quando foi surgindo essa rapaziada toda. Como que está aí hoje. Mauro Diniz, Marquinhos Pequedê, o próprio Camanguelo, o Zeca e tantos e tantos. E foram muita gente, muita gente. Depois de um pagode um pouco mais fervendo, mais uma vez o meu querido amigo Alci Pinto Portela levou o Jorge Aragão lá para o... Eu já conhecia o Jorge. Sim. Eu já conhecia o Jorge. Mas aí eu... Ele já levou o Jorge Aragão lá para o pagode do Cacique. Aí o Jorge chegou lá com aquela janguinha dele. Aí eu conversando com ele, falei, não, eu me apresento aí, faço umas coisinhas aí num barzinho. Aí era ele um percussonista. Ele trabalhava no IBGE. Se não me engano, em IBGE. Aí eu ia assistir... Eu fui muita vez assistir o showzinho dele. Ele um percussonista, que eu não me lembro o nome do percussonista. E ele chegou lá com aquela canção dele. Aí levou para lá o parceiro dele, o JB. Sim. Aí o JB foi chegando. Ela foi chegando de Jorge Aragão, foi chegando. Aí essas coisas todas que virou o pagode do Cacique. E tantos e tantos que surgiram lá naquela coisa do Cacique. Entendi. E quando... Naquele movimento do Cacique. E aí só aquele detalhe do Zeca, né? Quando o Zeca chegou, ele foi um desses que esperou um momento para poder sentar e tocar nessa roda, né? Porque ele até comentou que não era todo mundo que chegava. Ah, sim, sim. Ele chegava com um cavaco dentro dessa bolsa. E chegava lá e mandava o cavaco dele, mandava o cavaquinho dele e começou a cantar as coisinhas dele. Chamou a atenção logo de cara, assim, de todo mundo? Não, ele chamou porque o Beto Sem Brássico era muito colado com ele. Aí ele começou a fazer coisas com o Beto, começou a cantar as músicas deles assim. Foi quando numa dessas investidas lá, esse negócio dele, aquele garoto novo, a Beto, quando apresentaram essa música, o do Camarão, se eu não me engano é do Beto Sem Brássico, não sei se o Beto é outro, é Beto Sem Brássico, mas os parceiros lá, eu acho que o Arlindo, eu não me lembro mais, me perdoe até, eu não me lembro mais dos autores. A Beto foi gravar, eu participei, a Beto convidou o Zeca para, o Zeca, pô, mas eu não canto nada, eu não vou canto, não, eu boto você lá, a Beto falando, não, a gente, você lá, tal, não sei o que. O senhor estava presente nesse momento do convite ali, o senhor estava perto ali? Estava, estava lá, eu estava, ela falou com ele em particular, falou, quer dizer, eu não via assim diretamente na hora. Que ela fez uma coisa. Depois da gente gravar, de eu ter feito, nós fizemos a base, gravamos tudinho, aí ela, 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 ela falou para mim, Pô, vou chamar aquele menino, o pagodinho para cantar comigo a música do Camarão, falei, pô, e o Tom? Não, ele, manda legal. Ele foi no Tom, foi no lance certinho, ele mandou legal, mandou legal, aí o Zeca participou daquela música do Camarão com ela, entendeu? Que maravilha. E essa história do Arlindo, que o senhor colocou ele no fundo, foi, ideia do senhor então, pô, convida o Arlindo ali para colocar. Não, aí, nesse inteirinho que estava aí, nós fizemos o primeiro disco. Sim. Aí, que era o Nelcy, Nelcy, Almig Neto, Jorge Aragão, Sombrinha, Bira, Birani e Sereno. Sim. Eu também fazia parte do fundo, que eu fui até um dos, ajudei a fundar o grupo. E nós fazíamos muitos shows antes de pensar no disco. Fazíamos Teatro Opinião, fazíamos Sala Funarte, nós fazíamos tudo e eu participava. Aí eu fui fazer, fomos fazer o primeiro disco. Vamos fazer o primeiro disco? Eu, na qual era o Durval Ferreira, que era diretor da gravadora, que era o cara que foi para lá, pela RGE. Eu fiz os arranjos de tudo, eu fiz os arranjos e a concepção de tudo. E como andei no estúdio, essas coisas todas, entra você só com fundo. Sim. Jorge Aragão de violão, mesma rapaziada do fundo de quintal. Aquele primeiro LP do... No primeiro disco. Sim, sim, sim. Olha aí a intimidade, mais amor de menagem confiante. Olha aí a intimidade, de repente eu não sou mais cliente. Certo dia o Zé da Ralé resolveu ser bacana. Minha mamãe chegou bem rapidinho em Copacabana. Então eram aquelas coisas assim, vou, você quer voltar. Se não me engano, essa também estava no primeiro disco. Aí, nós estávamos entendendo, aconteceu um fato interessante, nós estávamos gravando de Jorge Aragão de violão. E o Jorge Aragão tocava fumando. Não sei se que ele tinha um cinzeiro assim, aí ele vai botar o cigarro. Aí o cinzeiro caiu. Aí fez um barulho danado e eu estava dentro do estúdio comandando. Ele querendo parar, eu digo, não, segue aí. Segui com aquele barulho mesmo e a faixa saiu, foi um sucesso. Até ele falou, pô, só um barulho aí, o meu cinzeiro aí, o negócio caiu. Mel vivo, está tudo certo. E foi assim. E eu comandei, eu comandava de dentro do estúdio. Agora entra você primeiro. Começa com fulano, chama-se Crano. Entra você agora e tal. E assim foi feito. Bom, fizemos o primeiro disco. O Sombrinha contou essa história do cinzeiro para a gente. Quando caiu. Aí ele contou exatamente isso. Ele falou, caiu o cinzeiro. Não, deixa que está legal. E aí a gente foi ouvir. Depois dá para ouvir o cinzeiro cair. É, justamente, por sinal, por incrível que pareça, meu querido. Só quem entende, ele caiu no ritmo. Caiu no ritmo. Parece que fazia parte do contexto ali. Cantando, eu não me lembro só, eu não me lembro qual era a música. Bom, aí fizemos aquele primeiro disco. Quando foi fazer a capa do disco, eu cheguei perto, eu já estava mais ou menos crescendo no lance de produções, essas coisas, eu cheguei perto. E como músico, eu cheguei perto deles e falei assim, olha, o negócio é o seguinte. Quando foram fazer a capa do disco, eu falei para eles assim, olha, eu não vou poder fazer a capa com vocês. Eu não vou poder prosseguir com vocês. Tem outras coisas, eu não vou poder ficar junto com vocês aqui. Aí eu não participei da capa do disco, não participei. Que tinha um outro senhor também que participava, que não participou, que era o tio Hélio, que também fazia parte da rapazeira do público e tal. O pessoal chamava ele de Tuchê, que ele fazia um tantã, mas já tinha um sereno. Na hora de montar, eles montaram lá a moda deles. Aí quem montou ficou com o negócio foi a rapazada mesmo. Eu só não fui fazer a capa porque eu realmente não podia mais, já tinha outros compromissos aí. Mas tudo bem. Aí fui pro dia seguinte, viemos para o disco seguinte. Já no disco seguinte, já não pode ser a mesma formação. Aí saiu o Nelcy, saiu o Almegui Neto e o Jorge Aragão. Saíram os três. Aí colocamos Walter, Walter tocando sete cordas. Tocando violão, tocando violão. Botamos o Arlindo no lugar do Almegui. Aí eu dei um toque nele. Aí eu botei ele e ele ficou. Aí eu já estava no comando de tudo, geral. Eu já era produtor, arranjador, era tudo comigo mesmo. Já assumiu o banjo, apesar dele tocar cavaco, né? Ah, sim, sim. Já assumiu o banjo ali naquela hora. É, quando ele começou também a participar com banjo. Começou no cacique também a tocar banjo. Nesse interesse. E ele fora também. Aí eu... Um dia eu falei pra ele, um dia eu vou te colocar no fundo. Falei pra ele. Aí eu coloquei, chamei ele. Falei com a rapaziada, assim, assim. Aí o fone dele entrou. O Arlindo foi tudo praticamente comigo. Primeira música do Arlindo gravada foi comigo. Entendeu? Foi no festival lá do Sambola. Eu gravei com o Davi Correia. Primeira música dele. Entendeu? O Davi era muito. E fui botando ele... Dali ele foi se lanchando pelo talento dele. O Arlindo é muito inteligente. Muito inteligente. O Mecuca mesmo é um cara super estudioso. Professor de matemática. É um cara que foi militar. Foi com agulhas negras. Foi essas coisas todas. Entendeu? Da academia lá. E ele é um cara muito inteligente. Então, o Arlindo tinha essa coisa toda desse talento. Musicalmente, assim, o que o senhor mais... O senhor não. Você, né? O que você mais percebia nele musicalmente diferente, assim? Que chamava a atenção, assim. As composições, o jeito de tocar, de cantar. O que mais chamava a tua atenção em relação a ele, assim? Mais de respeito ao Arlindo? Ao Arlindo, é. Ah, não. Não. Eu estava um pouco mais instrumentalmente. Sim. Porque ele foi chegando aos poucos com as composições, entendeu? Aí, quando ele já estava lá, eu gravei a primeira música dele, que foi... Eu não me engano. Esqueci o nome da palavra. Foi gravada por o Davi Correa no Festival do Sambola. Sim. Aí, foi a primeira música dele. Aí, ele começou... Nesse próprio... No segundo disco que eu fiz, já do fundo de TikTok, foi aquele Bebeto Loteria. Sim. Já começou a colocar as canções dele. Alguma... Ele... Não... Negligência, não. Se eu não me engano, veio nesse disco. Sim. Seja Sambista também. Se for... Meu Violão. Não me lembro se foi no segundo... Eu acho que foi no... Seja Sambista também esse, né? É. Eu não me lembro só se foi nesse segundo disco. Tinha outras canções que, no momento, eu não tenho aqui. Já entrou no... E ele foi surgindo todo o disco dele. Naturalmente, ele foi ocupando o espaço ali, se destacando. Naturalmente, né? Foi naturalmente. Do terceiro disco... Nesse disco da formação... Do segundo disco, já era... Já era... Bira, Birani... Arlindo... Sombrinha... Sereno... E o Walter. Sim. Tá? Era... Aí veio o terceiro disco. O terceiro disco. É... Não sei se você seja Sambista também... Ou... Veio o terceiro. Aí, no terceiro disco, já saiu... O Walter, que o Walter também tinha muito compromisso... Entrou o Kleber Augusto. Sim. O Kleber já frequentava ali o cacique também? Não. Já, né? Com o Kleber, era estudante de arquitetura. Caramba! Fazia arquitetura. Tava mais a começar... Mas já mandava ali o pagode... É... Várias músicas do Kleber ali com... Uma das primeiras músicas que eu gravei dele... Foi aquele... Não fui convidado... É... Eu sou o culpa do meu bem... Seu louco é amor, né? Amor do passado. Comprei caminhas às vezes cedo... Era uma... Se eu não me engano, essa música também é dele. Você me perdoa, mas creio que é dele assim... Então o Kleber já era aquela harmonia dele, aquele negócio sofisticado pelo lance dele de letras, entendeu? Ele fazia muita coisa, muito importante, muito legal. O Kleber era o gosto. Aí entrou nesse terceiro disco. Terceiro disco, terceiro disco. Aí foi o quarto, daí foi assim. Tenho parabéns para você, aquelas coisas todas. E a escolha de repertório, assim, como é que era? Tinha uma coisa ali no fundo de quintal, até o Beto Sem Braço chiava muito. O chamado consenso. Eles tinham um negócio... Rapaz, era uma trabalheira danada. Você, às vezes, fazendo um artista era um problema, você fazendo cinco... Imagina a dificuldade. Com cabeça de impressão. Você botava a música para tocar... Não, mas não quero... Era um rolo. O tal do consenso tirava muita música. É mesmo? É, mas eu não deixava de fugir a... A essência da coisa. Sim. Que era tradicional. Não tinha bateria, não tinha nada. A gravação era aquilo mesmo, repique, tantã. O máximo que eu botava era um surdo. Tudo tocando ao mesmo tempo, tudo ali... Porque em gravação você tinha que pôr aquilo. Sim. É... Aquilo... Ir para a rádio e tal. Aí botava um tamborizinho e tal. Mas no pagode, não. No pagode não tinha nada de surdo, não tinha nada. Quando rolava lá no cacique. Nada de baqueta. Mas na gravação já rolava um surdo, este e um tamborizinho. E um ganzazinho. Mais nada. Nem cuica, nada disso rolava. Sim. Por quê? Para não fugir. Para dar mais um brilho para as emissoras de rádio. Para o rádio e tal. Essas coisas todas. E essa mudança disso aí. Uhum. Veio o quarto disco. Sim. Que é a música Parabéns Para Você. Sim. Mauro Diniz. Um fato interessante. Você anteriormente havia me perguntado se contasse alguns fatos interessantes. Sim. É. Por favor. Entendeu? Então, eu estou me alongando até ao menos um pouco. É importantíssimo. Não, está excepcional. É isso. Fica à vontade. Está ótimo. Entendeu? Nós gravamos o disco. Eu participei cantando uma faixa com eles. Chamada a música do Valmir Lima e do, se não me engano, era o Lupa. Valmir Lima e Lupa. Encrespou o mar, crementina. Encrespou o mar. Encrespou o mar, crementina. Encrespou o mar. Ele me chamava de pezão. Olha, pezão. Aí eu no tempo que o malandro era de fato. Não havia desacato. Lenço com osso. Lenço branco no pescoço. Lavalha no paletó. Era assim, umas coisinhas assim que rolavam. Aí o Arlindo entrava primeiro. Depois eu fiz um verso. Serena entrava. Depois eu fiz mais um verso. Biraninha entrava. E assim foi nesse lance aí. Foi muito bom. Aí nós estamos gravando, gravando. Aí veio a música. Toda Aquela Cozinha. Vem a música Parabéns Pra Você. Do Mauro Diniz, do Ratinho e do Sereno. Aí eu falei assim, olha, essa música merece um enfeitezinho aqui na coisa. Falei, rapaz, eu vou botar aqui uns negócios. Chega, rapaziada. Aí eu nem falei com eles. Eu chamei um baterista. Chamei um tecladista. Julinho Teixeira, que é maestro geral. Todo mundo está aí. E, se não me engano, o Jorge Gomes de bateria. O baixo, se não me engano, foi o Aldo. O baixo, não me lembro quem foi o baixo. Foi um baixo, uma bateria. Um baixo, bateria, teclado. Baixo, bateria e teclado. Botei, sofistiquei com esses três. Aí começa com aquela introdução de teclado nas cordas. Sabe? E a bateria pedal A2. Tal, entrando todo mundo, aquela rapazada e o baixão. Fomos lá. Comecei nos comprimento, fiz a base. Eu fiz a base depois que eu botei essas coisas. Eles, quando foram... Como é que tá lá? A galera falou, tá legal, vai lá. Foram preparar pra vós. Foram preparar pra vós. Aí foi a rapazada lá. Os principais líderes lá, que eram Bira, Birani e tal. Quando viram aquilo, teclado... Pô, chiaram pra caramba. Não! Não! Isso aí foge da nossa essência. Isso aí não sei de quê, não sei de quê. Pô, isso aí tá bonito, aquelas cordas começando lá. Pô, bonito. Aí... Não quiseram de jeito nenhum. Não quiseram... Legal. Tá tudo certo, tá certo. Mas bota a voz aí. Depois a gente vê. Botaram a voz, botaram o negócio tudo que tá aí, na música. Aí... Vamos sair com o disco. Aí eu saí com o disco e eu botei tudo. Aí lancei o disco. Eles quase me mataram. Resultado. Por causa daquilo... Quando foi no disco seguinte... Eles me chamaram numa reunião lá na RGS São Níveis... E... Falaram assim, olha... Mas o problema é o seguinte... A gente, por questão de opção... Binari sempre era o porta-voz. Nós... Queríamos dar uma mudada. Falei, perfeitamente. O que que tá havendo? A gente queria trocar de produção... Trocar produção... Fazer outras coisas... Pá, 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 pá... Eu falei, perfeitamente, cara. Pô, abaixo dos outros... Ela também já tava com outras coisas... Em mente. Já em mente. Já fazendo... Aí, com o maior prazer... Falei, ó... Vocês já estão aí na cara do gol. Pode... Foi quando eles chamaram o Rio do Hora pra... Produzir. Pra começar a produzí-los. Aí o Rio do Hora começou a fazer eles. O que que aconteceu? Aquelas coisas... Não culpa do Rildo. Sim. O Rio do... O Rio do... O Rio do é... Tremendamente musical. Ele sacou logo o lance que eu já queria... Que eu saquei no outro. Aquilo que eu... Eles não queriam que eu botasse no disco anterior... Pô, teclado, não sei de quê... No disco seguinte que eles começaram a fazer... Rolava até mais do que aquilo. Aí já entrou um montão de harmonia dentro. O Rio do é muito inteligente. Sacou que era necessário aquilo. Aí começou a entrar. Flautas... Entrou... Gaitas... Entrou as caras sujas dele. Porque... O negócio foi crescendo. O negócio foi desenvolvendo. Foi inevitável, né? Era inevitável. 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 E dali pra frente... Tá aí o fundo de quintal. Essas coisas todas do... Fiz até aí. Que maravilha. Que maravilha. Agora vamos... Vamos contar do Zeca, né? Porque do Zeca entra aquela questão do raça brasileira. Que eu quero contar essa história também que é bacana. Primeiro vamos falar como é que surgiu a ideia do raça brasileira. Que pra quem não sabe foi um disco que... Teve ali... Elane Machado, o Zeca, o Pedrinho da Flor e... E... Zeca, Pedrinho da Flor, Mauro Diniz, Elane Machado e Jovelina. E Jovelina, sim. Mas, meu querido, antes da gente... Passar por essa... Passar por essa aí, eu queria contar... Passar do... 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 importantíssimo. Minha primeira produção, contar da minha primeira produção, que eu tenho muito orgulho em falar dessas pessoas. Minha primeira produção foi um baiano chamado Valmir Lima, autor de Ilha de Maré. Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora. Por cá de que o Valmir Lima? Eu já trabalhava com o Ivan Paulo, porque quando eu fui fazer o fundo de quintal, essas coisas todas, primeiro eu passei por esse teste aí. O Ivan Paulo me chamou e falou assim, pô, Milton, o negócio é o seguinte, tem um produtor americano que tá vindo com uma gravadora aqui pro Brasil, que quer gravar samba aqui no Brasil. Vem pro Brasil e quer gravar. E me chamou pra mim, sei lá, o produtor do lance, organizar um negócio aí, que eu sou muito amigo dele. Eles eram muito amigos, o cara já foi músico aqui no Brasil, depois foi pros Estados Unidos, país, porque era americano mesmo. Aí botaram essa coisa lá. Botou isso lá. Nesse inteirinho, o... o próprio me apresentou a ele chama-se Gabriel Almeara, um americano foi lá, vou te apresentar a ele pra você, aí me apresentou a ele aí eu fui prazer, gravadora Quentel Quentel aí eu fui pra lá e tudo bem, você quer? pô, tudo bem, isso, isso pô, gravadora americana vai gravar rocker não, quero gravar samba samba, samba, samba o maestro falou de você, então a primeira coisa que eu fiz, levei ele lá no cacique pra ele ver aquela é isso aí que você quer? é isso aí que você quer? ah, maravilhoso eu digo perfeitamente até então, Fundo de Quintal não tinha nada com ninguém eu digo, ó vamos gravar essa rapaziada que tá aí que não tinha nem nome o nome foi dado pelo, pelo, pelo com o editor ah, qual é o nome do bota Fundo de Quintal chamado Valdomiro aí botou o nome de Fundo de Quintal ah, isso aí é um pacote de Fundo de Quintal é Fundo de Quintal o nome e tal bom aí depois surgiu o nome aí vamos gravar eu fui acertar tudo com a rapaziada pra fazer o primeiro disco do Fundo de Quintal lá na Quintal que seria a minha primeira produção entendi entendi aí eles não chegaram a um acerto gravadora americana eles acharam que tinha que receber alguma coisa alguma goja não sei de que eu não sei o que foi eles não aceitaram o convite eles não aceitaram o convite aí ele falou eu falei, ó pessoal por isso, por isso não isso eu não tenho pra dar não tenho isso um americano falando comigo então vamos fazer o seguinte vamos fazer um menino aí que é por minha conta mesmo vamos fazer um um baiano chamado Valmir Lima foi onde surgiu a minha primeira produção Valmir Lima foi a minha primeira produção e agradeço muito essas pessoas o Maé meu querido maestro Ivan Paulo e esse Gabriel Almeara que me deu a grande oportunidade de eu ser produtor de disco produtor musical entendeu eu até hoje eu agradeço muito Gabriel você foi um grande lance na minha vida obrigado a você hoje em dia ele mora em Miami tá lá curtindo a lance deles então esse foi foi a minha grande oportunidade na minha vida depois desse lance tudo que tá aí o próprio Gabriel o próprio Gabriel me deu um toque ou vai ser o segundo eu fiz eu fiz esporta-samba se gritar pegar lá de não participei do festival MPB 80 tiramos em segundo lugar que era pra tirar em primeiro e fiz esporta-samba pela Quintel ainda é a música do Arido Cavaco do Otacílio se gritar pegar lá de não não fica um meu irmão e essas coisas tá um cheiro de mato queimado essas coisas assim então fizemos ele segundo disco vamos partir pro terceiro o terceiro disco foi entre quem? Almir Gui Neto entendeu? aí eu fui fazer Almir Gui Neto lá pela Quintel fiz Almir Gui Neto fiz com o disco tinha a Chave de Perdão tinha outras coisas lá muita música altas músicas muito boa foi quando passou esse lance aí então essas foram as minhas primeiras produções no lance do Almir Gui Neto depois do Almir Gui Neto eu saí passei depois que eu fui passar o Almir Gui Neto a gente vai chegar lá no Raça Brasileira estamos seguindo a ordem das produções fomos gravar o Almir Gui Neto aí eu fui gravar na RGE o Almir Gui Neto aí fiz o primeiro disco do Almir Gui Neto pela RGE o Jiboia depois que mataram a Jiboia jararaca deita e rola depois que mataram a Jiboia jararaca e pô várias músicas que se não me engano tudo que mareadinha de valor não fosse mandorinha bateu adas e voou e assim foi feito vamos pro segundo disco do Almir Gui Neto segundo disco do Almir Gui Neto pela RGE escolha de repertório aí fui escolhendo tudo na minha casa lá em Auma aquele lugar é abençoado lá em Auma aquele meu terreno é abençoado todos eles sabem disso aí eu fui pra lá tomo lá eu escolhia sempre lá aí às vezes eu ia pra casa do Almir também escutava na casa do Almir que ele morava em Auma também num lugar ali quase em Pilares eu fui pra lá selecionamos o repertório aí selecionamos o repertório vamos pro segundo disco e o Almir era tranquilo pra escolher as músicas assim? ele era tranquilo pra escolher as músicas? não, o Almir era ele era inteligente ele entendia do assunto da harmonia e ele aí muitas músicas ele apresentou muitas músicas eu apresentei aí uma das músicas que eu apresentei Almir tem uma rapaziada lá que que canta o Arlindo até então já havia montado um pagode além do cacique aí surgiu o primeiro pagode extra sem ser o do 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 cacique de ramos foi o pagode do Arlindo tá o Arlindo tinha um pagode lá na parte de Telemaco aí e fazia o pagode dele pagode do Arlindo eu só não me lembro se já foi na parte de Telemico ou que depois ele se mudou pra Piedade aí eu cheguei lá eu ouvi uma música lá que é tudo bem aí fui pra lá ouvir a música aí eu cheguei lá aí é pá 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 todo mundo cantando aí levei ele lá pra ver ah insensato ah insensato destino pra quê todo mundo aí ele ele falou ele falou pô mas como é que eu vou cantar as pessoas deixa comigo aí veio a outra deixei de lá deixei baixo astral erguei a cabeça se tem esse mal e assim e fui lá não aí ele virou pra mim e falou ó meu amigo fala nisso tem uma música que eu ela não tá comigo aqui agora que eu gravei de uma rapaziada lá do Tuiti foi legal mas aqui na minha casa ele botou a fitinha pra mim aí tava mal gravada mas um fundo lá que eu saquei logo entendeu que eu tinha um somzinho lá só pra ouvir as coisas boa os caras e os caras tocando aquela coisa olha na dança do cachembo sarava zongo sarava insensato que eu quero ver ou se vai lá o tambor tá batendo é pra valer é na palma da mão que eu quero ver o tambor tá batendo é pra valer e aquela multidão cantando lá no fundo falei nossa isso aí mas em ritmo de jongo de jogada deles sim eu fui lá pra não vou gravar esses caras lá não marca lá aí fui lá no morro gravar aí levei meu gravadorzinho pequenininho voltou lá pequenininho gravei com mais som obrigado rapaziada legal joia fui pra minha casa eu mesmo peguei um ritmo transportei aquilo pro samba duro peguei um tantão aqui olha vamos na dança do caixão eu quero ver você tá andando o tambor tá batendo é pra valer o almei o almei porra deixa que eu boto cheguei pro maestro eu mesmo fiz a fita fiz a fita peguei a fita lá falei meu maestro eu não quero mais nada nisso aqui não quero introdução não quero nada eu quero só ritmo e uma voz do almei e o coral e palma da mão Aí peguei aquela música Aí tá a coisa que você tá vendo aí Levei o coral Levei o pessoal do morro pra participar do coral O autor pra cantar Ele dava uns gritos Quando eu fui gravar lá no morro Usei o cara Usei tudo Eles usavam lá no morro Usei na boa A música tá aí Caxambu E aí Vem mais uma outra Eu digo, nossa Aí veio uma música Aí me apresentaram Eu fui gravar o cara Fui lá na casa dele gravar ele Fui eu Na sua época o meu assistente O meu querido amigo Marco Salles Aí nós fomos lá Gravar Davi Correia Aí chegamos lá Canta aí Ah quantas mentiras eu botei Nesse teu cinema de doçura Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão Com essa ideia de rei Ele cantava meio atravessada Os bastidores se cantavam pra desilusão É mentira Aí você vê Tudo nesse disco Estourei as doze As BD Quase a faixa toda Aí acabou de ser o grande ganho do Almeida Daí pra frente tudo do Almeida Tudo do Almeida Aí virou sucesso Então tudo bem A história até aí Isso Mas só um ponto Insensato Destino Na hora que vocês ouviram ali Na hora que o Almi ouviu ali no Pagode do Arlino Vocês já tinham noção que ele ia virar esse hino Porque hoje é um dos grandes hinos do samba ali É Insensato Destino O show tem que continuar Estão ali como os grandes hinos Já tinha noção quando ouviu Já sentiu essa força na música? Sim Eu senti Ele estranhou um pouco É mesmo? E eu fiz exatamente O que acontecia no Pagode Eu fiz no disco Entendi Eu não botei ele entrando cantando sozinho Eu botei Levei o coral do Pagode Legal Levei aquela mesma turma Que estava no Pagode Aquelas mulheres que eram do Pagode Levei Tinha maneira de fazer isso Levava o coral Chamava coral dos Pagodes Sim Aí botei a rapaziada Mas não cante Que nem vocês cantam lá Não sei de que Botei uma caixa de som lá dentro Não sei de que Ô Aí Oi, Insensato Ah Aí veio a rapaziada toda cantando Aí botei a voz um pouco Dormir na frente O coral de fundo A voz Dormir na frente Aí na segunda parte Só que eu soltava ele Sim Aí já Certo Na segunda parte eu botava ele Destino Por que faz assim Aí Ele entrava Na volta já via todo mundo Caramba Que maravilha Essa é Como o conselho também Sim Entendeu O lance do conselho Entendeu Então essa sacada é Trazer o que era Do Pagode Para o disco Trazer Trazer Aquela essência Aquela energia É Energia Aí Caramba É incrível Sabe uma coisa Que eu fico pensando aqui Milton Hoje na internet Estoura muito vídeo Na internet Dos grupos tocando E uma coisa que eu sempre Bato na tecla É isso O que funciona na internet Hoje É o que funciona Na vida real mesmo E era o que Você fazia Naquela época Lá nos discos Quer dizer Trazer a vida real Para o disco Sem querer fazer nada Mascarado para o disco É a realidade mesmo Do negócio É meu querido Porque Veja bem Modesta parte O difícil É fazer o fácil Não é qualquer um Que faz não É Tem Tem um gancho Tem uma sensibilidade Tem um negócio Para você pegar aquilo E levar para dentro Do estúdio E fazer aquela Mesmíssima coisa Que eu gostaria Eu armava Aquilo dentro do estúdio Sim Primeiro eu fazia A base muito simples Depois da base pronta Com tudo pronto Com o instrumental Com o tal Que eu levava o coral Para chegar e cantar Eu não cantava tudo Não fazia tudo na hora Mas levava Davi pensando Que era tudo feito na hora Sim Mas isso você Tem que ter a noção Dessa coisa Que está aí Eu sempre fui assim Teve Não era muito exemplo Pessoas Muitas das vezes Não queria gravar aquela música E eu insistia Pela minha visão E gravava a música Então essas coisas todas Que estão aí Eu já imaginava Quando eu fazia Quando eu fiz aquilo Trinta anos Trinta e cinco anos atrás Eu não me lembro mais quanto Os anos 80 Eu já Pensava já Quarenta Trinta anos depois Modesta parte Hoje em dia Você vai em qualquer pagode Da vida Qualquer pagode Que está aí Se não rolar Aquelas coisas que eu fiz Ele não dá um brilhantismo Tudo Coisas que rolam Hoje em dia Rapaziada aí Me chama de professor Me chama de mestre Me chama disso Me chama daquilo Mas é uma coisa Muito natural Mas agora é sensibilidade Como eu falei Anteriormente O samba Não é Modismo Se o samba Bem feito Um samba com elegância É cultura De um povo O samba É cultura De um povo Eu nunca fiz música Para ser gravado Para durar três meses Nunca gravei isso Sempre pensei em gravar Para eternamente Se lembrar Ficar até hoje E essa mudança Essa mudança que teve Porque o samba Anteriormente Antigamente Coisas atrás O samba Ele era apreciado Por pessoas De 25 De 30 anos Para lá Quando eu introduzi Eu participei Desse movimento Dos anos 80 Para cá Eu consegui Trazer a juventude A rapaziada Para o lance Do samba A garotada A garotada Todo mundo Aprender banjo Tocar tantã Então Houve esse movimento Da rapaziada Que o negócio Cresceu Nova maneira De compor Não desmerecendo Os antigos Seguraram bastante E segura Até hoje Entendeu Elisete Cardoso Ciro Monteiro Geraldo Pereira Noel Rosa Esse samba Essas coisas Tudo Samba de primeirismo Seguraram Aí veio Um pouco de mudança Em termos harmônicos Essas coisas todas Que estão aí Mas sem alterar Nada Do ritmo Sem alterar Nada A coisa é boa E está aí até hoje Agradeço muito Aquela rapaziada Que segurou Porque o samba Sempre foi muito perseguido O samba Sempre foi muito perseguido Eu Você crê Acredite Eu já fui preso Como músico Caramba Tocava na noite Corria Ah tu é músico Então vamos Fui preso Caramba Só não tomei Vadiagem Porque na época Tinha um artigo Que chamava Vadiagem Me deram Mas não sei fazer outra coisa E era assim O Cartola Eu trabalhei muitos anos Com o Cartola Fiz Fiz uma turnê Com o Cartola Fortíssima Eu e ele sozinho Então Era muito meu amigo O Cartola Senhor Angenor de Oliveira Então Ele contava Essa história No show Pô Está vendo Esse molecão aí Isso com um pandeiro Na mão Era um prato cheio Para especial Para a polícia Eles gostavam disso aí Eles gostavam disso aí E contavam isso No show dele E eu Estava todo satisfeito E realmente Era isso O samba sempre E nós conseguimos Botar isso aí Acabou Não existia Não existiam emissoras Querida Querida Rádio Tropical Ele montou Uma rádio FM Que tinha Dois quilos Na antena Que se tu passasse Embaixo de um poste Ela já não tocava mais Ele sozinho Comprava o disco Da mão dele E o disco De samba Enredo Comprava E começou a tocar samba Uma FM Era 24 horas de samba Ele sozinho Ele era apresentador Ele apertava o botão Ele fazia tudo Eu quando Vou nesse homem Aí conheci ele Me associei a ele Aí comecei a trabalhar Junto com ele Eu fazia o disco Escolhi uma música Já pegava Já mandava pra ele A rádio Começou lá Não sei aonde Com um ano Um ano e pouco Ela virou Primeiro lugar Em todos os lugares A mando de Jesus Campos Todas as rádios Que não tocasse samba Ficavam no buraco Aí passou a rádio Mudou de figura Inverteu a situação Mudou o esquema todinho Nessa coisa que tá aí Essas pessoas São pessoas É tanta gente importante Com esse movimento Pô Contra Um Paulinho da Viola Um João Nogueira Ciro Monteiro Esse pessoal todo Aí como Como segura o samba E segura o samba até hoje Segurou bastante Ajuntou com essa rapazada nova Que tá aí Tá aí essa coisa O samba O samba Não O samba O samba O samba sempre sofreu Esse tipo de negócio Mas não acaba nunca Não Não tem como Você pode Não pode ser muito Hoje em dia Estão com essas coisas De 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 Sociais Só dá lá aquilo Só dá Mas quem quiser agora Fica à vontade Fica Não é a rádio que escolhe Entendeu A rádio não Vou tocar Não quero tocar isso Não vou tocar samba Não vou tocar agora não Agora você que vai lá Escolhe Eu quero ver samba Você vai lá e aperta A escolha tá na tua mão Quero ouvir o programa do Brito Pô Vou lá Entendeu Acabou Não tem mais nada Dizem Eu nunca vi Existe o tal jabá Na época de rádio Essas coisas aí Então Hoje em dia não tem mais Jabá pra rádio Porque o pessoal vai tudo Mas mesmo assim Os caras ainda podem Fazer também Não tem nada com isso Se tem Ou se deixa de ter Mas antigamente Era assim Mas Na rádio Quando surgiu essa rádio Que o movimento cresceu Não tinha nada disso O samba veio Crescendo Nessas coisas que estão aí E hoje em dia acabou Tu quer Vou jogar no YouTube da vida Apertou Tu Quero ouvir Acabou Tá tudo na tua mão Ali pra escolher Tá tudo na tua mão Sim Eu vejo Pô Malandro Você não imagina Tô aqui na sua frente Como as pessoas Falavam comigo Doutor Tu tem que fazer O programa do Brito Rapaz Falei Como fazer o programa do Brito Você tem que fazer O programa do Brito Rapaz Eu falei Pô Que eu nunca fui muito De Redes sociais Dessas coisas aí Não sou Não tem muita intimidade Muito mal Eu tenho um e-mail E tenho um zap Num Mas pô rapaz O cara lá falou em você Fulano de tal Falou em você E o cara não sei de que O cara O cara Eu disse Pô Volta a casa Daí eu Comecei a Ver as histórias Aí um dia Passando lá Olhando lá Fui no YouTube Olhei lá O cara mandou um negócio Pra mim Uma música lá Tipo Se a Gimiriti Mandou um negócio lá Eu cliquei Quando eu entrei Lá no negócio Aí vai aparecendo No YouTube Uma série de coisas Aí vem rodando Vem 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 Aí apareceu lá Bira Vai Como é o nome do programa É É isso aí Desculpa até Não é que eu não tenho Muita intimidade Com o esquema Aí eu Botei lá Viu Meu amigo Bira Falando Pô Interessante E o tipo De pergunta Você falando Com ele Você conversando Com ele Você O Bira Se explicando Aí Viu o Bira Presidente Pô O negócio E as pessoas O homem é demais Como você Elogiado Estou te falando Numa boa Entendeu Eu digo Entendeu Quando foi recentemente Agora O meu querido amigo Leandro Learte Me ligou Falou Meu tanto Depois Isso Isso Mas eu nunca fui convidado Nunca falaram Nada comigo Mas eu realmente Realmente Eu vendo Eu achei E todo mundo Elogia Me reportei O lance Modesta parte Da rádio tropical Da época do samba Lá Que ele chegou E você está dando Essa oportunidade Muita gente já conhece Aquela música Mas não conhece O compositor Sim Você está dando Essa oportunidade Da rapaziada Está dando Entendeu Eu fiz Eu fiz Os grandes compositores Virarem artista Que era Só podia cantar samba Porque era cantor de samba Quem cantava Quem cantava Se não fosse Não tinha a mínima intimidade E eu Transformei essa coisa Do autor Virar artista A maioria Todas viraram Entendeu Aí foi Como eu te falei Você me perguntou anteriormente A história Do 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 Inclusive Só um parênteses Agradeceu o Leandro Learte Que eu entrei em contato com ele Falei Learte Estou querendo trazer o Milton O Milton Ele deixa comigo Vou fazer contato com ele Então obrigado Learte E obrigado também O Ricardinho Que é do Instagram Resenha do Samba Que também Falou sugerir Eu falei Pô tem que levar o Milton E está aqui o dia Chegou o dia Para a gente bater esse papo Que bacana Estou felizão Com esse nosso contato Está sendo Está sendo uma aula E tem muita história ainda Fica aí Não acabou não Tem muita história Eu queria que você contasse A história do Raça Brasileira Tem uma história fantástica Para quem não sabe Foi um disco que Reuniu grandes nomes Do samba E que também foi uma ideia Do Milton Como é que foi Mas antes de eu contar Eu quero um agradecimento Muito especial Nosso querido Leandro Learte Sem dúvida Porque eu tive o prazer Agora de fazer um trabalho Com ele Ele conseguiu me achar Você vê Começou difícil de achar Pô eu consegui Não vejo você No nada social Não vejo você No Facebook Não vejo você Eu estava sentado Interessante Eu estava Lá na minha Fazendo um trabalho Lá no computador Com o meu sobrinho Aí o telefone Eu olhava a 11 O cara queria me vender o celular Central de atendimento Era só isso A pessoa insistia Aí o meu sobrinho Me falou assim Meu irmão Atende aí Rapaz De repente é um trabalho De repente é um negócio Para você Que a pessoa está insistindo muito Tá bom Vou na tua E eu Atendi Até que filho Pô aqui é o Leandro Learte Pô Meu irmão Era o Leandro Learte Aí ele começou A me contar a história Que é meu pai Aí eu Pô Que bacana Eu conto a história toda Que é meu fã Eu agradeço muito a ele Pela inteligência dele E eu quero agradecer Ele porque ele é uma pessoa Muito inteligente Bom de tudo Bom, bom, bom Bom, muito bom Leandro Você é fera Você é qual Você me chama de mestre Mas você é um grande mestre também Você é maravilhoso Você é muito bom E me fez o convite Me explicou a situação Do projeto dele e tal Bom, vou com o maior prazer Tem uma que eu gosto de você Da tua rapaziada Do teu pessoal Tu pode contar comigo Eu quero a tua batucada Eu quero o teu ritmo Eu quero aquela coisa Aquela coisa que você fez antigo Eu quero botar atual Eu digo Não, pode botar Pode contar comigo Assim foi Meu querido amigo Leandro Muito obrigado meu amigo Valeu Batuque de magia É, batuque de magia Que fez Foi 24 músicas Oito que foi O primeiro que foi O pandeiro O segundo que foi O cavaco Oito músicas Agora lançaram o tantã E eu tive o prazer De participar Numa faixa Cantando com eles Marlene pega a viola Entendeu? Marlene pega a viola O samba chegou agora Então eu canto Eu tenho esse prazer De cantar com eles Agora vamos Conforme você Vem me perguntado antes Quer mais uma água? Quer mais uma água? É bom Sempre é bom Sempre é bom É Hidratar Não É No Rio de Janeiro Vou Vou até pedir um favor Para o Cosme Pode pegar a água Por favor Meu querido Será que ela está gostando? Ela está sorrindo ali Falando Que legal Que bacana Ei Acho que ela não está gostando não Que isso Está na nota mil Obrigado Aqui é aquela história O soldado está no quartel É para trabalhar Obrigado Milton Então vamos lá Essa história do Raça Brasileira Que é um disco Incrível Tem a vaca Tem garrafeiro Várias músicas Garfo Garrafeiro Tem várias Acho que o Cocada Tem bagaço da Laranja E como é que foi a ideia Desse Essa ideia foi o seguinte Eu Já tinha feito Aqueles trabalhos todos Fundo Esse pessoal todo aí Homem de Neto Exportação Nosso querido Bom Menino Me veio a ideia De fazer um disco Que eu me viajava muito Aquelas coisas antigas Que eu fazia O Partido em Cinco Aquele disco do Partido em Cinco Candeia Com aquela rapaziada Com velha Aquela turma boa Aí eu falei Tudo compositores Entendeu Cantando Mandando Aquele negócio Bem autêntico Aí eu Virei Vou pensar Vou bolar aqui Eu já Dentro do cacique Já tinha essa ideia Vendo os caras lá cantar Os caras já armavam Os caras já faziam Falei Vou fazer um disco De Nessas condições Não é Pau de Sebo Porque eu detesto Esse nome Pau de Sebo Não existe Nada de Pau de Sebo Porque o cara Sobe, sobe, sobe Para pegar o prêmio Lá em cima Não É um negócio É um disco De categoria É um disco Um disco De samba mesmo Aí eu Aí comecei Eu mesmo Mentalmente Pensar nos caras Aí eu já tinha Mais ou menos Mauro Diniz Tinha A Helena de Machado O próprio Zeca Meu amigo Meu amigo Gessé Aí Vou botar O Pedrinho Da Flor Aí eu fui lá No morro De um andar Aí No andar Aí Ele morava No morro Era lá em cima Que era de Paralelepípedo Eu subindo Com o meu carrinho Quando chegou na metade O carro começou a descer Que deslizava Eu tive que parar Na metade Encostar E subir a pé E fui lá Chamar o Pedrinho Porque o Pedrinho Já tinha Ele tinha um grupo Ele tinha um grupo Antes Acho que o Juassi Que eu fazia parte Do grupo dele E já cantava também Lá no Cassi Cantava essas coisas Toda aí Eu digo E eu gostava muito Da voz dele Da interpretação dele Eu digo Pô vou lá E fui lá no morro Chamar ele Ele era o presidente Dentro da escola Entendeu Aí eu Fui lá Pô Como é que você está aqui É Não Eu estou aqui Quer vir te fazer um convite Eu vou fazer um disco Assim, assim, assim Assim Com fulano E queria que você Participasse do disco Cantando duas faixas Aí ele Não acreditou Não Você está no disco O senhor Vai participar do disco Pô Eu vou te avisar Que nós vamos começar A ensaiar lá em casa Pedrinho da flor Aí o disco já estava com Pedrinho da flor Mauro Diniz Elane Machado E o Zeca E o Zeca Faltava mais uma mulher Eu queria duas mulheres E três homens Pô Fulano Não é Não é Não é Tem que ser um Tem que ter uma Uma diferença Eu estou aqui Não é Não é Conversando com um amigo Um amigo meu Falou-se para mim Miltão Tem uma mulher Que canta lá no Urubu Cheiroso Lá no Irajá Que Ela arrebenta lá Como é Aquela Pô Eu não sei O nome dela Eu não sei Eu acho que é Jovelina É os domingos Aí eu parti lá Para o Urubu Cheiroso Cheguei lá A mulher já não estava mais Não Não Ela realmente Ela Estava aqui todo domingo Encontrei lá o meu amigo Silvio da Silva Que é o autor de maneiras Sim Entendeu Se eu quiser beber Eu bebo Se eu quiser Eu fumo Ela Aí eu Olha Ela está frequentando O pagode do Império Serrano Aí Como isso era um domingo Eu tive que esperar Até outro sábado Para ir no pagode lá do Império Serrano Aí eu fui lá no pagode do Império Serrano Quando eu cheguei no pagode do Império Serrano Eu falei Pô rapaz Ela vem Não vem Não está sempre aqui Quase não está aqui Ei a jovenina Está tudo bem Olha Mas você pode encontrar Ela que é certo Na casa da tia Doca A Doca fazia o pagode Na casa dela Em Oswaldo Cruz Não sei o que Badarós Não sei o que Badarós Fernando Não sei o que Badarós Eu falei Tudo bem É aos domingos Será no sábado Eu lá no Império Serrano Eu peguei Liguei para a Doca Porque a Doca Fazia parte dos meus corais Ela fazia parte dos meus coros No meu disco Tinha um negócio Eu botava ela Aí eu liguei para ela Falei Não Claro Ela está aqui Inclusive Amanhã Ela amanhã vai estar aqui Ela é muito amiga do meu irmão Do pessoal aqui Aí eu falei Ó Então eu vou aí amanhã Que hora é legal Chega aqui umas quatro horas Cinco horas Que está fervendo aqui o pagode Vai eu A Casquinha A rapaziada A de Mira A rapaziada da Velha Guarda da Porteira A gente arma um pagode aqui bonito É nos fundos da minha casa Falei Claro Eu conheço Estou sempre aí na tua casa Eu falei Então por favor Vô, é amanhã que eu quero conhecer essa pessoa Assim, assim Mas por favor Não diga nada para ela Que eu estou indo aí Pode deixá-la um pouco Eu quero chegar e vê-la Para ver se realmente é isso que eu quero Todo mundo está me falando Nessa mulher Assim eu fiz Fui para lá Cheguei lá O pagode estava rolando Bonito Aí a doca chegou A mulher aquela ali Simplesinha A bermudinha dela O tamanquinho dela Não sei de que Ar Armaram uma roda de partido alto Ela foi Ganhou de todo mundo Na roda de partido alto Pá, 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 pá E com aquela voz diferente Aquele Aí acabou a roda de partido alto Converso, né Ela falou assim Olha Aí mesmo camarada Vocês já sabem como é Me persegue aí O tom é me persegue Vou cantar o pagode meu aí Não sei de que não sei de que, não sei de que, aí ela, na feirinha, dá pra avunar, houve uma grande confusão, vem na feirinha, ela arrebentou, ela acabou de cantar e eu, doca, é essa, é ela, por favor, tô lá, vou lá pra tua sala, aí fui lá pra sala, tô sentado assim, aí a doca falou pra ela assim, ó, o diretor da gravadora tá aí, quer falar contigo, tá lá na minha sala, quer falar contigo, ela, pô, ela ficou maluca, né, aí eu tô sentado assim, aí chegou ela com a doca, falou, ela chegou, eu levantei pra reverenciá-la, pô, ela foi, se ajoelhou nos meus pés, falei, pô, que isso, não, não faço um negócio desse, que isso, não, 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 pelo amor de Deus, não faça isso, não, vem cá, vem cá, eu gostei de você, pelo amor de Deus, porque você é boa, vem cá, dei um abracei ela, dei um beijo nela, e falei assim, aquela música que você cantou, dizendo que é sua, quer dizer, falou que é sua, história interessante da feirinha, da dona, não é minha, eu tenho até muito mais, falou, mas que cabeça legal a tua, a dona cebola que tava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão, seu tomate, cheio de vergonha, ficou todo em vermelho, falou assim, eu também faço parte do tempero, eu também faço parte do tempero, seu pipiro que tava no canto, deu uma pernada em dona melancia, dona abóbora muito gorda, nem do canto ela saía, foi chamar seu delegado, que é seu giló de amargar, olha a ideia, falou pra todo mundo, acho bom isso acabar, acho bom isso acabar, acho bom isso acabar, é, é, com a cara, eu digo, pô, pô, achei divino, aí eu expliquei a situação pra ela, falei das pessoas que iam participar do evento, do lance, pô, coisa que você tá dizendo, é isso, é aquilo, Falei, tá tudo certo. Aí marquei. Falei pra minha casa. Morinha uma, assim, assim, assim. Isso era no domingo. Na quarta-feira eu tô ensaiando com a rapaziada lá. E gostaria muito da sua presença. Só falta você. E já tô. Aí marquei lá. Quatro horas da tarde na minha casa. Na quarta-feira. Quatro horas. Sabe que hora que ela chegou lá em casa? Oito horas da manhã. Caramba. Falei, com a bolsa de abacate. Falei assim, eu... Eu tava saindo pra ir trabalhar. Tava em estúdio. Falei, mas o que que... Ô, menino, é quatro horas da tarde. Eu vou trabalhar agora. Não, mas... Pô, não tô aguentando. Eu tava ansiosíssima. Ansiosa, né? Aquela loucura dela. Aí ela pegou. Chamei a minha família. Falei, ó... Minha mãe. Minha mulher. E falei assim... Olha, o negócio é o seguinte. Dá uma atenção aí. E faça isso. Fica com ela aí. Fica aí. Tu aproveita. Fica aí com ela. Aí a minha família acolheu ela. Ela ficou lá em casa. Quando eu cheguei lá... Atrás, cheguei lá, era três e meia. Já tava todo mundo lá. Aí ela com a rapazada já fazendo um samba. Fizeram um samba já lá. Minha mãe me diz que ela chegou. Quis fazer comida. Foi pra fazer comida. Não, deixa com a minha mãe. Não, deixa que eu faça. Almoçou lá com a minha mãe. E assim foi. Aí começamos a ensaiar. Toda quarta-feira a gente ensaiava. Vamos escolhendo o repertório. Vamos fazendo o repertório. Vamos fazendo. Fui pegando, escolhendo o repertório. Montamos o disco. Digo, bom, agora eu vou levar esse projeto pro diretor da gravadora. Sim. Era em São Paulo, mas ele tava vindo no Rio. Aí eu vim no Rio. Aí eu falei, qual é que vai estar aqui no Rio de Atal? Por sinal, logo em seguida ele tava no Rio. Chama-se Marco Silva, que era o diretor. Aí eu falei pra ele, disse assim, Olha, essa pessoa que tá aí, eu viria pra ele o seguinte, eu tô com um projeto assim, 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 assado. Ele já tinha lá, fundo de quintal ao Migneto. Aí ele virou assim mesmo pra mim. Pô, Milton, você sabe, pô, não, Milton, ô Milton, pô, Milton, é o seguinte, eu já tenho aqui oito crioulo, entendeu? Pô, mais cinco eu não vou aguentar. Eu digo, vai aguentar, rapaz, vou te tirar do vermelho, rapaz. Já tô te tirando. Aí ele, não, não aceitou o projeto. Sim. A verba, tem que ter verba pra ir, dô, 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 dô. Falei, tá bom. Tá bom. Você pode fazer um favor pra mim, então? Arrumar um estúdio pra mim um dia só. Que eu quero apresentar, eu quero fazer isso, te mostrar o que que é. Eu quero que só que você arrume estúdio pra mim. Tá bom, arrumo estúdio pra você. Eu te aviso aí, o pessoal que te avisa, tal. Aí ligaram lá pra cá e falaram, o estúdio é podia tal, tal, tal. Estúdio da São Livre. De oito da noite, vinte horas, às três da madrugada. Ensaio do lado, tudo já na cabeça. Chegou meio que pronto já, né? Porque já tava fazendo ensaio. É, praticamente tudo ensaiado. Só que eu... Independente do pessoal que ensaiava lá em casa, eu convidei a galera do pagode pra participar também. A galera, a turma, sem ter ouvido as músicas, tudo lá na hora. Aí, nós estávamos oito horas da noite. Aí chegou a rapaziada. Todo mundo lá. Oito horas. Deu oito horas. Deu nove horas, jovelina não chega. Dá dez horas, jovelina não chega. Meu Deus do céu. Eu não podia fazer nada, que era tudo encaixado. Sai tudo, papai, já entra e... Não podia fazer. Rapaz, o que que aconteceu? Deu dez horas. Eu liguei pra ela, não pra ela. Eu tinha que ligar pra uma vizinha. A vizinha tinha que pegar um cavalo, ou um carro, ou uma bicicleta, e ir lá avisar ela. E assim foi feito. Dez horas. Mas não é possível, ela só fala nisso, só fala nisso, não é possível. Eu digo, o que eu posso fazer? Por favor, traga. Pô, daqui a pouco, quando foi... Logo em seguida, a dona veio com ela aqui, ela foi... Liga pra esse número, se a senhora foi, ligou pra mim. Liga a senhora mesmo, eu falo com ela. Falei, ô, patrão, patrão. Eu falei, vem cá, filho. O que tu tá fazendo aí? Tá todo mundo aqui, esperando só você. Aí eu falei, pô, 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 o resultado. Ela... Que hora, como é que você pode vir pra cá? Eu digo, pô, não posso nem mandar um caradinho de belforrocha aqui de Itaco, não é nem... Porque eu tava tudo bancando por minha conta. Sim. Só o estúdio que eles... Cederam lá, né? Os músicos que eu... Eu que chamei os músicos, a rapaziada lá. Ela falou, ô, último cipó, sai daqui, onze horas da noite, vai pra Praça Mauá, pega esse cipó mesmo aí. Aí pegou o último cipó, pegou dez, onze, onze horas, onze horas, onze horas ela pegou o último cipó, em belforrocho, soltou na Praça Mauá, levou quarenta minutos, que era de madrugada, à noite, e os caras... Quando chegar lá, pode pegar um táxi, que vão... E solta aqui, assim, assim, que a pessoa na porta, te esperando, vai pagar o táxi. Pode pegar. Aí, o resultado. Ela chegou lá, uma... Chegou... Chegou lá exatamente meia-noite e meia. Ela disse que demorou mais, que foi difícil pegar um táxi, que ninguém acreditava nela. Ela pegou o táxi, soltou lá, chegou lá meia-noite e meia. Levou uma vaia da rapaziada. Levou uma vaia da rapaziada. Vamos lá! Já estava tudo armado, o microfone e tal, e começamos. Pô, aí o pagode começou, o pagode começou. Aí, faltava uma música lá, faltava aí eles... já tinha as músicas que eu ensaiei, e eles falaram assim pra mim, ah, metal, nós fizemos uma música aí, que não estava lá naquele esquema, fizemos aqui agora, legal aí e tal. Fizeram duas músicas lá na hora. Falei, como é que é o negócio assim? Aí eles mandaram o bagaço da laranja. Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja, vou pra mim, aí mandou. Ela foi, entrou no pagode também, mandou um verso, entrou na música também dos caras. O bagaço da laranja foi feito dentro do estúdio. Dentro do estúdio? Dentro do estúdio. Enquanto estavam esperando a Juvelina chegar, fizeram a música? É, fizeram. Caramba, que coisa. Quando a gente chegou, e teve uma outra música, chamada o Garrafeiro. Uhum. Enquanto a Juvelina não chegava, o pessoal estava esperando, fazendo o que fazer, aí tinha a mesa assim do estúdio, do outro lado, era um sofá. Aqui o técnico ficava aqui, a mesa, tal, o pessoal ficava sentado, nego deitado, esperando e tal. Aí tinha um cara lendo jornal. Não me lembro quem era que estava lendo jornal. Lendo jornal. O Zeca chegou com o isqueiro dele e tacou fogo no jornal do cara. Porra, rapaz. Fez aquela labareda, tudo lá de vidro. Rapaz, o técnico, o garrafa, o garrafa. Ficou tão, trepou por cima da bunda, pulou e agarrou o Zeca. Ô, meu irmão, estou querendo isso, querendo aquilo, rapaz, eu estou... Taca fogo nisso, agora... E quase matou o Zeca O Zeca com aquela bonecagem dele Aí eles fizeram Quem quer vender Garrafeira eu sou de fato Compro garrafa vazia Compro mais barato Aí fizeram a garrafeira por garrafa Essa música aí E assim Bom A Juvelina atrasou por quê? Porque ela estava ansiosa Ela confundiu Achou que era no dia seguinte Ô patrão não é amanhã Ela não telefone pra mim Que amanhã é hoje, é agora Eu não liguei pra ela Confirmando que ela já estava tudo certo Falei uma semana atrás Aí não sei se a dona depois deu recado a ela O negócio Resultado Ela confundiu Mas que bom que ela atrasou Porque acabou que saiu o bagaço da laranja E saiu o garrafeira Se ela tivesse chegado na hora talvez essas duas músicas não tinham saído Essas músicas não tinham saído Eles fizeram muito criativo Muito criativo Muito Arlindo Mauro Zeca Ainda tinha bem uma rapaziada Tudo Aí Que coisa Preparamos Rapaz Nós terminamos a gravação Nós terminamos a gravação Era Precisamente As três horas da manhã O horário combinado O horário combinado A gravação Terminamos a gravação E o que que aconteceu Começamos Uma hora eu comecei Arrumei e tal Já começamos logo Não voltava muito não Só que Não tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não Já voz direto Tem nada de botar voz depois não Já voz direto Tudo Tudo Vazamento Então eu queria mostrar o projeto Entendi Aí Três horas terminamos Três e dez Três e quinze Por aí O técnico Tinha horário dele Tinha a planilha Pra você Tu assinava A responsabilidade Tava sobre a minha pessoa E E ele era o técnico Falei assim O Garrafa E o assistente Eu tô aqui Com esse problema Eu preciso fazer Uma cópia de monitor Que eu vou levar isso pra São Paulo Hoje mesmo Olha a minha ideia Cara Eu Dá uma força aí pra você Vou pedir se você pode Entendeu Eu Eu boto na planilha Essas coisas todas aí E tal É só uma cópia de monitor Botou Copia 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 Botou a voz Do jeito Já tava mais ou menos Então vamos lá Porque Aquilo É Hoje em dia Tem que fazer um bals Pra depois copiar Era direto Tu já botava lá Duas polegadas Mano Aquela fita de duas polegadas Era análogo Aí eu Equilibrou Copia Equilibrou Eu copiei 15 PS E Simultaneamente Um K7 Ficavam os dois caras Atenção Atenção O cara apertava A O Tinha que apertar Na máquina mesmo Gravar Tinha que apertar Na máquina mesmo Apertava pra gravar Pou Apertava pra gravar Pra 15 PS E outro No K7 Quer dizer Dava o play Sim Na De duas polegadas Gravando Na de 15 PS E gravando No K7 No K7 Play record Bom Resultado Quando foi Três Pelo tempo Das músicas Quatro horas Quatro e meia Por aí Afora Quase Terminou Cinco horas Da manhã Peguei Botei Tudinho Botei Em cima da mesa A rapaziada Já tinha tudo Indo embora Meu irmão Eu peguei Cinco e meia Eu saí de lá Do estúdio Direto pro aeroporto Santos Dumont Tudo por minha conta Caramba Comprei uma passagem O primeiro voo Saia Sete horas da manhã Antigamente No Santos Dumont Sete horas da manhã Fui pra São Paulo Fui pra São Paulo Cheguei no aeroporto Peguei um táxi Fui direto Pra lá pra sede Da RGE Quando eu cheguei lá Era oito e meia Da manhã Cheguei Entrei Já tava lá Secretária E mais um As pessoas lá Entendeu Oi tudo bem Já me conhecia Dos trabalhos meus Não Eu não tô aqui Vim trazer Mas o senhor tá agendado Não tô agendado nada Eu vim aqui Vim trazer um projeto Mas não pode Tá vendo essas pessoas Todas que tão aí Eles querem fazer isso aí Tem reunião com eles Eu falei Ele passa pela ONI Passa por aqui Então tá tudo bem Aí lá vem aquele baixinho Com quatro pessoas Eu cerquei ele Cerquei ele Ele Ah o fulano e tal Tudo bem Tudo bem Cercamos ele Não Mas não posso Meu irmão Eu só quero que tu escuta Insisti Insisti Aí fomos escutar O projeto Pediu desculpa Ao pessoal Isso vai acabar rápido Só quero que tu escute Aí fomos escutar Num estúdio que tem lá Da São Livro Do Ladinho O menino tava lá O técnico Era meu amigo também Aí botamos uma fita De 15 PS Botei a primeira Botei a segunda Botei a terceira Na quinta música Ele falou assim Para Isso aí é demo? Falei É demo É aquilo que eu te falei Isso é um demo Deixa eu mostrar O projeto que eu te falei Meu amigo Isso já é o disco Ele pra mim Peraí Peraí Não Já é o disco Isso aí já é o disco Vai do jeito que tá Não teve Já é o disco Porque Quem conseguiu Me ajudar Bastante nessa coisa Que tá aí Foi a editora A editora Cigen Que deu uma força Pra poder fazer esse trabalho Que os caras Não queriam nada O cara quando Aceitou o trabalho Eu falei Não, mas peraí Eu não posso lançar isso assim Eu tenho que Escrever umas coisas Todas que tá aí Faça o que você quiser Só marcar isso tudo Eu faço o que você quiser Aí eu Refiz as coisas lá Entendeu? Fiz o Raça Brasileira Como sempre Acabava de fazer Já mandava direto lá Pro senhor Armando Lá pra rádio A rádio Raça Brasileira Vendeu Estourou geral O que que aconteceu O único que tinha contrato Com a gravadora Era eu Pelo projeto Nenhum daqueles artistas Tinha contrato Com a gravadora Começou Tocando o disco Começou as gravadoras Procurando pra gravar Aquele pessoal E me ligando Aí eu liguei pra ele Eu falei Ó Tão me ligando aqui Querendo gravar Só rapaziada Aquele pessoal Do Raça Brasileira Com o disco que tá assistindo Se você não começar A fazer extrair um Por um deles Você vai perder Todos eles Não, não Vamos fazer contrato Com todos eles Duas obras Cada um Sim Quer dizer Um disco por ano Vinil Do projeto Novamente Dentro do Do projeto Sim, sim Os cinco Participantes Cada um vai fazer Seu disco solo Não Então vamos fazer Aí eu Peguei o contrato De todos eles Peguei os dados Fizemos o contrato Mudei algumas cláusulas Fiz contrato Com todos eles Quem que a gente vai fazer Primeiro Vamos fazer o garoto Vamos fazer o garoto Zeca Pagodinho Aí ele falou Pra mim O Zeca do Pacotinho Não, não é Pacotinho É Pagodinho Vamos fazer ele Aí Deu Deu no Logo de passagem Por causa Que eu sempre falei Aqui De execução Lá Da rádio Todas as rádios Passaram a executar Mas pela guia Lá Do 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 Tropical O que que aconteceu Botamos aquilo Tudo lá O Zeca Agora aconteceu Um fato interessante Que é rapidinho Sobre o sinôncio Do Zeca Aí Que é Nas escolhas Do repertório O Zeca foi apresentando Eu fui achando Tudo legal Foi ficando legal Aí um dia Eu movimentava Com o Banco Banerge Ali na Rua do México E toda a maioria Do sambista Fazia aquilo Aí nós fomos pra lá E fizemos a participação Cheguei lá A mesa da gerente Que era a nossa amiga Que cuidava da gente O banco assim E a mesa da gerente A gente sentada Igual a você assim Cheguei Tava sentado Noca Monarco E Noca Falei Que bom achar vocês aí Que legal Tudo bem Tudo bem Vou gravar um garoto aí Tô precisando de música De vocês Legal Legal Aí o Noca Ô compadre Eu não tenho aquele momento Tu pode ir lá na minha casa Amanhã pegar Não sei de que Não sei de que Claro vou Tô precisando Que eu preciso já Tô na escolha Do repertório Tô tocando Nas finais aí Aí o Monarco O Monarco virou E falou assim Ô parceiro Tá legal Pô O pagodinho Eu sei É Tô legal Ó Eu tenho um negócio aí Eu tenho um negócio aí Que é fresquinho E Eu acho que Só tem um problema Essa música já tá comprometida Com o Zé Ferreira O Zé Ferreira Que é o Martim da Vila Manda aí Aí ele Na mesa do banco Na mesa do banco O banco assim Ele Numa estrada Dessa vida Eu te conheci Ó Para aí Tá comprometida com quem? Não Vou gravar essa música Com o garoto Vou gravar essa música Com ele Aí Peguei ele na hora Fomos lá na editora dele Ele tocando o cavaquinho Aí eu fiz a fita Cassete Peguei direto Levei lá Para dar o castilho Tinha marcado com o Zeca Para acabar de ouvir O que ele tinha Para me mandar E mais algumas coisas Para fechar o repertório Aí cheguei Mostrou Mostrei a fita Mostrei para ele Ele veio para mim Disse assim Ô parceiro Ele me chama de Magalhães Ô Magalhães Ô Seu monarco Ele tem Tem coisa melhor do que isso Lá com a velha guarda da Portela Ele pegava ônibus aqui Eu pegava com ele Eu dava Falei Meu irmão Mas é essa É essa a música Ele não aceitou a música De jeito nenhum Caramba Tudo bem Mas eu peitei Aí escrevei o meu repertório Inclusive botei essa Aí fomos lá Para a casa do Mauro Diniz Tirar o tom Mauro morava em Oswaldo Cruz Num cafofo Que era do pai dele Um quartozinho O banheiro era lá fora Era tudo assim A gente chamava de cafofo Sentado na calçada Fora Dentro de casa Que era muito quente Sentado na calçada Mauro Cavaco Eu lá com o ritmozinho Aí começamos a Só tirar o tom Aí ele foi cantando as dele Aqueles já tinham Anotodos Negócio Siaia Aquelas músicas todas lá SPC Foi só Deixei essa música Por último Falei Ô Mauro Tem essa música aqui Esse cidadão aí Não Aí eu mostrei para ele Para tirar o tom Começou a tocar Ele falou Pô Mauro Ele insiste com essa música Eu falei com o pai dele Já falei com teu pai Tem coisas assim 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 Melhor Falei Parou Falou Ô Zeca Essa música é boa Não conhecia essa música não É do teu pai Mas nem seja Falei Mauro Faça o seguinte Nós já sabíamos o tom Que ele vai cantar essa música Marquei Vai pro pau Aí Dividiu os arranjos lá Tal Não lembro nem quem foi Que fez esse arranjo Aí fizemos Ele não queria cantar música De jeito nenhum Eu fui e falei com o monarco Se ele podia ir lá Fazer a voz guia Sim Aí o monarco foi lá Fazer a voz guia Gravamos tudo Aí um dia nós Nós estávamos Eu estava botando couro Eu estava botando couro Eu acabei de botar Dinheiro Aí ele Ele ia lá De vez em quando Não ia E tal Era meio largado Sempre foi meio largado Não é Não gostava Ele não aguenta ficar parado Muito no tempo Ele fica aqui Daqui a pouco Eu já quero ir Bisco carpinteiro A gente sentiu isso lá Na entrevista Até hoje O Vondar já tinha botado tudo Já tinha posto tudo Então Fomos lá ouvir Começar a ouvir As músicas já todas prontas Para ele botar a voz Aí ele ouviu Quando chegou nessa música Que música é essa? Coração em desalim Coração em desalim Com a roupagem Com tudo Coração em desalim Que você Não gostou Não havia aceito Não Ela sim Pô Não Primeira música que eu quero botar A voz é ela Você não sabe a mão Pegou lá na hora Parceiro Aí botou a voz do coração em desalim Tá aí a música Caramba Olha aí Mas foi a minha insistência É Se não tivesse batido A minha visão Sim Entendeu? Mas ele Mas foi numa boa Eu compreendia Mas ele já era um pouco inteligente Ele entendia Da coisa que ele frequentava os pagodes Frequentava essas coisas aí E tal E assim foi feito Botou o coração em desalim E tá aí Você produziu o primeiro e o segundo Se não me engano também Não é dele? Ou não? Foi só o primeiro? Não, foram quatro dele Com raça brasileira Quatro com raça Eu gravei duas pela RG1 E um pela R Cervito O último que eu gravei lá pela R Cervito Foi o... Se não me engano Foi o Maneiras Que tem o Maneiras Tem essa coisa aqui Eu gravava muito também Tinha muitos artistas Aí Então você deixou de produzir ele Por esse volume de trabalho Assim digamos, né? É Aí eu Fui Gravei Gravei Três dele solo E um do raça Mas Três Porradas Sim Entendeu? Que marcante Marcante Fizemos ele Sim Quem vai fazer a segunda? Vão fazer A... A Juvelina A... A Pérola Negra É, a Pérola Negra Que eu até falei isso pra ela Já tinha esse apelido já? O lanço do... Eu falei Você é um achado Você é uma pérola É, eu chamo de Pérola Negra Então é Pérola Negra mesmo Você é uma pérola 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 Negra Pérola Branca Você é pérola de tudo Aí fomos fazer ela Ela foi me apresentou O material dela Aí eu já tinha duas músicas E assim foi feito Desligou? Deixa eu só botar uma bateria aqui então Nessa câmera aqui Trocamos as baterias Recarregamos as baterias Pra gente continuar o papo Porque vocês viram que é muita história, né gente? É muita história Até a bateria riu Mas vamos continuar firme e forte aí E aí a Juvelina Terminamos aí a história do... Do disco do Zeca, né? Depois do Raça Brasileira E agora como é que foi o lance com a Juvelina? Pois é, meu querido Brito É... Eu tenho história, né rapaz? Já gastei bateria Já gastei... Ainda tem mais história pra contar Mas eu criei pra isso mesmo Pra ficar nos anais Inclusive, ó Já falar pra galera Vai ter parte 2, viu? Tô me comprometendo aqui A gente vai fazer a parte 2 desse papo Pra gente contar daí do Raça Brasileira em diante E poder ter tudo registrado, tá? Então a gente vai continuar no Raça Brasileira E aí? Como é que foi a história da Juvelina? Aí... Qual o segundo que a gente vai gravar? Vamos gravar a Juvelina A Pérola Nossa Pérola Negra Tudo bem Aí partimos pra Juvelina A Pérola Negra Gravei... É... Duas músicas que eu gravei Que eu tava no Raça Brasileira Aí depois Saiu um repertório praticamente Tudo escolhido por ela mesmo Aquela linguagem dela Aquele negócio de... É... Bug-U Aquelas coisas assim Tudo dela A Juvelina mesmo Ela mesmo que trouxe praticamente as músicas Eu peguei algumas coisas É... Comecei a pegar depois Mas no primeiro disco Fui pegando com ela Aí no segundo disco É... Não tenho muita certeza Mas as Corneiros também Tá na parceria Que é... O... O... Deixa comigo Deixa comigo É... Ludo repenha Não me deixou Fugiu agora Aquela música É... Do Marquim Pequedinha Do Franco E... Que é o... Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixe cair É... Sem vacilar É... Essa jogada do Edela Tudo Marquim que fez Eu quando fui gravar essa música com ela Que eu mostrei na minha casa Ela... Virou-se pra mim Não! Também não queria gravar Aí eu... Peguei e falei assim Ó... Essa música aí Você tem que gravar Não! É o mesmo falar em mim Os outros não queriam Não! É isso aí Vamos lá Canta ela Você vai ser muito feliz com essa música O cara fizeram homenagem pra você E você mesmo tá fazendo Você tá contando Você não tá cantando O que é você Você tá contando Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode E não deixo cair Isso não é na... Não é vaidade Nada disso não Essa coisa histórica Que os poetas fizeram Homenagem a você mesmo E assim... A música tá aí Foi a marca Foi o grande lance Que ficou na vida dela Ela não queria com medo De parecer que ela tava se envelhecendo É, homenageando ela mesmo Entendi Entendi É, mas eu botei E ela cantou maravilhosamente bem E assim foi feito Foi feito esse disco Eu fiz o quarto Fiz o quinto Se eu não me engano Fiz cinco discos dela também Cinco, entendeu? Aí depois eu parei com o disco da Juvelino Juvelino Aí veio Elane Machado Sim Do Raça Brasileira também Aí também gravei duas músicas muito boas Que foram... Boas Que tinham muitas músicas boas também lá Que era o... O próprio título do disco É... Eu sou barro Eu sou chão Eu sou pó Eu sou poeira Sou filha desse torrão Eu sou a raça brasileira Aí gravei aquela outra Todas elas do Matias de Freitas Com ela, entendeu? Gravei aquele outro partido alto Dela também E assim que não me fugiu agora A memória dessa segunda música Que eu gravei que era do Matias de Freitas também É... Que... 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 Eu gravei com ela Fiz mais dois discos dela Fiz esse aí E fiz mais um Aí vamos agora Pedrinho da Flor Pedrinho da Flor Pedrinho da Flor Gravei também dois Dois ou três músicos Discos dele também Dois ou três Eu não me lembro Eu não me lembro quantos discos eu fiz Que tinha Cocada É pra cocadeiro É pra que eles não vejam O negócio assim Cocada É pra cocadeiro Eu não me lembro A letra agora Me fugiu E tinha uma outra Também muito boa É... O dia que você caiu Em meus braços Que maravilha Que maravilha Ah, desculpa até do tom E assim foi feito Fiz mais Pedrinho da Flor Aí por último Fiz o Mauro Diniz Sim Aí gravei E agora José José para onde? Fiz outras músicas A gente não me faz a memória Muito boa Fiz... É... É... Outra música do... Do... Muito, muito boa também Dele Que ele cantava A música dele com o Ratinho Aí bom Encerrei com o Mauro Diniz Dois discos também Mas no total do Mauro Depois eu fiz mais dois Pela outra gravadora Sim Pela RGE Eu fiz dois discos e tal O Mauro fez O Mauro demorou muito a fazer Porque ele Tá fazendo muito arranjo e tal Muitas coisas Muitos trabalhos de produção Aí Eu fiz mais dois discos com ele lá na Pela RGE Mauro Diniz Aí encerrei a fase do Do Raça Brasileira Que foi um disco marcante Que depois todos eles viraram sucesso Todos eles estão aí Todos os artistas Daquele disco Raça Brasileira E eu quero dizer pra vocês o seguinte Infelizmente Eu gostaria de contar mais Mas vou contar o restante Pra segunda parte É... Minha história é muito grande Entendeu Britão É isso aí Inclusive até explicar pra galera Que o pessoal Vai ficar bravo comigo Que eu sei que o pessoal vai ficar bravo Mas gente Só pra vocês entenderem A gente tá aqui no Rio de Janeiro Dia 24 De março E a gente marcou Uma transmissão ao vivo Com o grupo Doce Encontro Que é no podcast Vai ser ao vivo E aí por isso que a gente tem que encerrar Pra gente poder organizar tudo Pra começar ao vivo Então assim É com dor no coração Que eu vou ter que encerrar agora Porque a gente queria continuar Mas já deixo o compromisso aqui Viu Milton A gente vai voltar pra gravar aqui Vou te chamar de novo Pra gente continuar daí Em diante Do Raça Brasileira em diante E contar toda a história Com detalhes Pra não contar na pressa Pra gente não perder os detalhes Eu me comprometo A gente marcar de novo Essa aqui Semana que vem Eu já vou postar Porque tá sensacional Muita história boa Semana que vem Já tá lá no canal E eu queria te agradecer muito Por você ter vindo De verdade De verdade É uma honra pra gente Ouvir as histórias De quem tava lá Fazendo a história acontecer E muito do que a gente faz agora Inclusive as produções Que a gente faz Dos audiovisuais Dos grupos A gente se inspira muito Do que você fez Então o teu trabalho Até hoje Interfere muito Na nossa vida De quem tá aqui No meio do samba Mexendo, trabalhando E tudo mais O que a tua obra É responsável por muito Do que a gente faz hoje Então obrigado por ter vindo E por tudo que você fez De verdade Brigadão mesmo É Eu queria agradecer Pra mim Como eu falei No início do programa É uma honra É um grande prazer Participar Desse programa É muito legal É nosso Né Nosso programa É nosso Nosso programa E essa força Que você tá dando Aí Pra essa rapaziada Do samba Esses autores Que é um programa Muito visualizado O pessoal Assiste mesmo Toda hora O rapaz Tem que fazer Programando brilho Tem que fazer Programando brilho Um dia chega lá Tudo tem a sua hora Entendeu E eu quero pedir Mil desculpas Por eu ter gastado Essas baterias Todas aí Ainda vou gastar Mais bateria Pra acabar Pra dar continuidade Muito obrigado Meu querido Vamos dar continuidade Vai ser um grande prazer Vamos dar continuidade Nesse lance aí Com certeza Entendeu Sena 2 Tempo 4 Ou Sena 14 Aí vai embora Deus sabe Inclusive da próxima vez Eu vou trazer Mais baterias ainda Pra não ter problema Pra não ter problema De acabar a bateria Eu vou trazer bateria extra Pra gente poder continuar Esse papo Obrigadão Viu Valeu Me comprometem com vocês Valeu Milton Vamos junto